Faz-me um vaso novo em ti, sim Faz-me receber de ti o teu amor Faz-me um vaso novo em ti, Senhor Faz-me receber de ti o teu amor E renova em mim O teu Espírito E coloca em mim Alface a tua vontade Só tu me soltas E renova em mim, Senhor Faz-me diferente Faz-me um vaso novo em ti, Senhor Faz-me receber de ti o teu amor Faz-me um vaso novo em ti, Senhor Faz-me receber de ti o teu amor E renova em mim O teu Espírito E coloca em mim Alface a tua vontade Só tu me soltas E renova em mim, Senhor Faz-me diferente Só tu me soltas E me conheces Atende a minha oração E atende a minha oração, Senhor Faz-me receber de ti o teu amor Faz-me receber de ti o teu amor Muito bem, amados e queridos de Deus Peço a vocês que estão nos acompanhando Que ore conosco Maravilhoso Pai, Santo Deus Estou aqui mais uma vez, Senhor Pedindo a tua providência A tua orientação, Senhor A luz do teu Santo Espírito Da tua palavra Para dirigir, meu Deus Cada conselho Não deixe que fale o homem Pai, eu te peço No nome de Jesus Me mostra dentro da Bíblia Da tua santa palavra A resposta Para cada caso Que aqui vai ser apresentado Nos mostra, Senhor Na tua palavra O direcionamento Para que teus filhos E tuas filhas Façam tudo de acordo Com o que manda A tua palavra Com o que fala A tua boca Para que eles sejam felizes E orientados Para fazer o certo Abençoa, Jesus Essa clínica da alma É o que eu te peço No santo e soberano nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, queridos Nós queremos Já trazer um primeiro áudio Nós temos Muitos áudios aqui Mas nós vamos colocar Alguns áudios De irmãos Que têm buscado Na palavra de Deus Eles pedem Conselho ao pastor Chico Chagas Não é porque o pastor Chico Chagas Saiba aconselhar Não Eles pedem Porque eles sabem Que Deus tem me dado Na palavra dele A resposta Para aquilo que eles têm pedido Nós temos buscado Nessa palavra de Deus A orientação Para a palavra Para as pessoas Para as pessoas Quando você recebe Do casal Irmão Renato Irmão Renato e irmã Sônia Que são nordestinos Mas mora em São Paulo Mas mora em São Paulo E a Rafaela Mandou um áudio Para a gente Louvando o hino Enquanto chega mais irmãos Aqui na Clínica da Alma Enquanto mais irmãos Recebem as notificações Vamos ouvir a Rafaela Escuta só a Rafaela Ela tem cinco anos Oi, pastor Chico de Jaco Eu sou a Rafaela De São Paulo E hoje eu vim cantar Um avô Simplesmente Louve Tá Tá Então Eu vou cantar Amém Pode cantar Deus me dá oração Oração é alimento Nunca vi o resto Sem reposta Vai ficar No movimento Esta corrente Esperar Ai, é quem Deus Quer fazer Como ele Sempre Amado Eu era de Encer Dá um Louve Tá Chorando Tá chorando Louve Chorando Louve E tal Louve Vou estar No céu Vem 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 Do caminho Quebrando Correntes De noite Jorginho É Me dá Pra contigo Lutar É Porque As portas Não tem Mais Fechar Ele É Ele Confia Contigo De noite Jorginho É É Os Abel De noite Vou cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor O que Deus irá fazendo Nunca Ele Chega Saindo O que Deus Ela tem Só 5 Anos De idade Ela Tá Com Esperar O que Deus Será Fazer Já O que Vai O São Em E Anos Deve Ohe É Está Star Está Estrelando glowing Até Estrelhando Interesting 瘨 Estrelando Lovin Que a gente louve, seu louvor está no céu Deus vai quebrar o caminho do caminho Para os correntes, tirando as pentes Para contigo lutar, ele abriu as portas Para a equipe fechar Ele confia, sabia contigo De noite, de dia, essa sua bênção chegou Comecei a cantar com muito louvor 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 Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Rafa. Pronto, Rafaela. Deus abençoe sua vida. A irmã Sonia e a irmã Renata, em São Paulo também. Deus abençoe vocês. A palavra de Deus diz, ensina a criança os caminhos que deve andar. E quando ela crescer, não se apartará deles. É a mais pura verdade, né? Rafaela, pequenininha, tem um áudiozinho dela dizendo assim, Pastor, olhe pelo meu irmão, porque ele gosta de jogos violentos. E eu não gosto de jogos violentos. Olhe por ele, pastor. Amém, Rafaela. Deus abençoe sua vida. Vamos trazer o primeiro áudio. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um primeiro áudio aqui. Daqui a pouco vou liberar o telefone, se os irmãos quiserem participar. Podem participar. Temos aqui um áudio. Vamos ouvir esse áudio, queridos. Bom, boa tarde, pastor Chico Chaga. Aqui é a Naíra, de Tauá. Esse áudio o senhor pode colocar no ar. Que é um áudio onde eu conto um milagre, no mesmo momento eu conto um pouco de uma história. Eu era uma pessoa muito agressiva. agressiva, assim, que eu digo. Não de estar batendo. Ele se viu comigo mesmo. De... De me zangar com qualquer coisa. De ficar zangada, chorando. E às vezes até dar alguns tapas no meu marido. Exato, tapa no marido. Não, aquele tapa de machucar, certo? Machucar assim de filho, não. E também aqui a Cláudia dizia muito nos meus filhos. Eu tenho um casal de filho. Uma menina de seis e uma menina de um ano e três meses. E aí, quando foi no mês de fevereiro, eu peguei uma briga com meu marido. Por conta que eu vi umas fotos de mulher... Mulheres. No celular dele. E isso eu fiquei muito irritada. Não falei nada pra ele. Não cheguei pra ele e conversei e perguntei. Não, eu fui logo partindo pra agressão. E ele chegou pra mim com todo carinho. Não, assim, como não soubesse o que estaria acontecendo. E eu logo parti pra cima dele dando tapa. E xingando ele com nomes. E ele perguntou por que eu tava fazendo isso. E eu falei, por que aquelas fotos daquelas mulheres do seu celular? E ele falou, não. Não é o que você tá pensando. Foi um amigo meu. Falou quem era a pessoa. Que... Essa mulher tava dando em cima dele. E ele contou pra mim. Chegou pra mim e contou. Pediu a minha opinião. E eu dei a minha opinião. Disse que ele saísse dela. Por causa que ela era casada. E isso poderia prejudicar a vida dele. Com esse amigo dele, ele considera como irmão. Porque quando precisa da manta. Aí ele disse... Por que você tá me xingando? Chegue pra mim e pergunte. Não faça isso não. Não sei o que. Porque tá certo. E em seguida, eu te mandei um áudio. Chorando bastante. Chorando igual criança. Chorar que só luçava. E desde o áudio que eu mandei pro senhor. Eu acho que o áudio, mais ou menos, uns sete minutos. Do áudio que eu mandei pro senhor. Com... Três horas depois, eu estava bem. Até hoje. Não tenho mais esse estresse todo. Qualquer coisinha tá brigando. Não sou mais... Não tá mais tá xingando. Amém. E... Também tive... Tive infecção intestinal. Há uns dois meses atrás. E era uma dor enorme na minha barriga. Que eu não podia nem me agachar. E aí... Fui a um ponto de socorro. A UPA. E eles passaram medicamento. E o medicamento, cada vez que eu tomava, ficava mais doendo ainda. E me prejudicava mais ainda. Ficava mais doendo ainda, cada vez mais. E aí... Eu... Falei com o senhor. Eu disse... Meu Deus, será que eu consigo falar com o pastor Chico Chaga? Eu digo... Mas eu vou ligar. Liguei pro senhor. E o senhor atendeu. E eu escutava a voz do senhor. Com o poder de Deus. Eu fiquei boa. Amém. Falei com o senhor. Lá no muro da minha casa. No finalzinho do muro. E quando eu entrei pra dentro de casa. Eu me agachei. Brinei queimar meus fios. Pulei. Pulei. Cantei. E aí... Meu marido disse... Oxe. Eu disse... Em nome do senhor Jesus Cristo. Eu falei com o pastor Chico Chaga. Com o poder do senhor Jesus Cristo. E eu estou curada. Graças a Deus. Ele disse... Jesus é poderoso. Que bom que você conseguiu falar com esse homem de Deus. Que você está curada. Ele disse... Estou... Mais nada. Glória a Jesus. Até hoje. Não... Não tive mais... Nenhuma doença que me prejudicasse. E em nome do senhor Jesus. Não vou ter mais doença que me prejudique. Nem a mim. Nem a minha família. E a história que eu vou contar. Vou falar um pouco da vida da minha mãe. Um pouco da vida do meu esposo. A minha mãe... Ela é viúva. Vai fazer quatro anos nesse ano. E... Com onze meses que meu pai tinha falecido. Ela... Arranjou um outro esposo. E aí... Durante esse... Já vai fazer três anos nesse ano. Que ela está junto com ele. Durante um ano. Ele foi bom demais com ela. Lavava a roupa pra ela. Fazia comida. Ela não fazia quase nada. E só que agora... É... Ele bebe. Bastante. Tanto com o dinheiro dela. Como com o dinheiro dele. É Sueli. Esse galo crente. Trabalha poucos dias na semana. Deixa ela só. Quando ela está doente. Ele nem pra levantar. Fazer um chá pra ela. Não levanta. Xinga bastante ela. Diz um bocado de cor com ela. É... Tem amante. E ela se irrita muito com isso. Ela... Jura de pagar alguém pra bater nas amantes dele. Ela fala muita coisa que me deixa assustada. Entendeu? Ela demonstra ter um enorme ciúme dele. Mas... É... Eu digo... Mãe... Fala isso. Não faz isso, não. Deseja mal pra elas, não. Ninguém sabe quem é que vai atrás de quem. Quando o homem é fiel... Pode qualquer mulher dar em cima como... Como ele não vai trair, não. Se ele tá indo pros bar, beber mais uma mulher... Porque ele quer. Porque ele quer. E aí, quando ele chega, bebo. Às vezes, ele quer trouxer o braço dela pra trás. Aí, fica dizendo as coisas com ela. Ela... Ela... É... Tem alguns problemas de saúde. Tem doença... Doente de coração. Tem diabetes, colesterol. E aí, quando ela fica muito preocupada com ele... Ela se preocupa mais com ele. A pressão dela sobe de 57 por 8. Os vizinhos fazem chá pra ela. Os vizinhos vão atrás dele. E ele dizia assim... Ah, mas não morreu. Quando ela morreu, eu vou atrás da filha dela. Que é eu. E aí, isso machuca muito, sabe? Já pensei de chamar ela pra ir morar comigo. Só que se ela vier morar com mais eu, em casa... Que eu moro de aluguel. E ela mora de casa própria. E eu não vou ter minha privacidade. Eu não vou poder educar meus filhos do jeito que eu quero. Eu não vou poder brigar com o filho meu. Não vou poder colocar um filho meu de castigo. Porque ela vai tirar. Porque eu morei... Depois que eu tô junto... Tá com sete anos que eu sou casada, né? Aí, eu morei quatro anos com ela. Com ela e meu pai. E esses quatro anos... Eu tive a minha filha. Assim que eu me juntei, eu tive a minha filha. E aí... A minha filha hoje é muito rebelde. Ela tem seis anos. Muito rebelde. Ela tenta me responder. Não obedece. Mas é o quê? Eu coloco a raiva de castigo. O pai dela coloca a raiva de castigo. E ela tirava. Hoje a menina tá assim. Não quer mais me obedecer. E hoje... Se eu trouxer ela pra morar mais eu... Eu não vou poder sair com o meu marido. Porque eu tenho que ter satisfação. Eu vou ter que chamar a pessoa pra ficar com ela. Por isso que eu não quero... Trazer ela pra morar aqui em casa. E eu já escutei muito o clínico da alma. A gente não deve colocar outra mulher. A gente tá cada agente. Eu sei que é mãe. Eu sei que é mãe. Mãe é uma coisa. Outra mulher... Outra... Se ser parente é outra coisa. Mas... Eu não vou querer. Não vou querer. Sinto muito. Deus sabe o que faz. Mas eu não... Não quero cuidar. Eu sou uma pessoa adotada. Sou adotada por ela. E aí... O meu marido é adotado. Também... A gente tem duas mães. Meu marido, terça-feira, completou 25 anos de vida. Graças a Deus. E é assim, pastor Chico Chá. Agora é a história do meu marido. Já tá com sete anos que a gente tinha casado. Temos dois filhos. E a gente quer comprar uma casa. Quer... Tentar pagar o carrinho velho que a gente tem. E a gente quer subir um pouco na vida. Não um pouco. A gente quer subir muito. Com a presença de Deus. A gente sobe muito. Só que... Nunca dá pra gente... Nunca dá pra gente... Comprar o que a gente quer. É... Um ano atrasado... A gente comia o que a gente queria. Se quisesse ir jantar... Jantar fora, a gente ia. Chega com queijo. Já hoje... A gente só come o que dá. O que dá pra comer. Às vezes não dá pra gente comprar umas frutas pra criança. Às vezes não dá pra pagar uma conta. Porque tem várias. E aí... Isso me machuca muito. Isso me machuca muito. Porque eu quero... Quero dar com meus filhos o que eu não tive. Ele também quer dar com meus filhos, mas o deles... O que ele não teve. Só que a gente não pode. A gente não pode. É... Eu peço muito a Deus que me ajude. Ajude ele. Pra nós conseguir... Ter essa própria casinha. Não precisa estar pagando aluguel. Ter tudo que nós sonha ter. Porque isso é muito ruim. Você querer comer uma coisa... Você não poder comprar. Você querer comprar um quilo de açúcar no mercantil... Você já tá devendo. As pessoas vendem fiat pra você mesma. Você tá vendendo. Devendo. Mas se você for acumulando, 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 acumulando... Vai chegar uma hora que você vai se desesperar. E isso é bastante ruim. Pra todo lado que a gente vira... A pessoa... Não tem aquela pessoa que te dê a mão. Principalmente o de casa. Não dá uma mão a gente. Dá uma mão a um parente... Um colega de longe. E chega a ver se a situação. Dá um quilo de arroz, um quilo de açúcar. Dá umas frutas pras crianças. E assim vai. Aí ele só recebe mil reais. Pra pagar aluguel 250. Aí a gente compra 300 reais de comida. No açúcar simão. Esse supermercado é um lugar que a gente compra as cores de fardo. Pra poder dar de dois a três meses pra gente. Aí tem o mercantil aqui perto que a gente compra mistura. Outro... No outro mercantil mais longe a gente compra já os produtos de limpeza. Essas coisas assim. Mas aí também ele tá... Ele tem um... Fez um negócio no celular aí que é uns... Uns corra de jogo, né? E aí eu peguei o celular dele. Que ele dá o celular pro neném meu. Ver os vídeos evangélicos. Ver desenho... Desenho de criança, desenho infantis. E aí quando o neném dorme... Eu pego o celular, né? E vejo as mensagens do WhatsApp dele. Porque ele não tem nada escondido de mim. Mas aí eu olho... O WhatsApp dele. Vejo umas mensagens... Um homem cobrando ele. Ah, você tá devendo tanto. Preciso ter que pagar. E ele diz... Eu não posso agora. Tô... Tô muito aperreada. Ah, mas... Tô recebendo cobrança de fulano. Preciso ter que pagar. Tem que pagar. Cadê? 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 É várias mensagens de cobrança. E eu escuto a mensagem dele. Tem que ter paciência que eu tô devendo isso. Ah, mas eu tenho paciência com vocês. Aqui outra pessoa não tá tendo paciência nem comigo. Vem com você. Foi do Galo cantando. E isso já me deixou muito preocupada. Viu, Eliane? Foi do Galo cantando. E... Eu penso em como chegar pra ele conversar. O Galo parou. Mas aí eu sei como é a reação dele. Ele é super gente boa. Ele é calmo. Até quando ele vê que pode. Mas se eu pegar muito no pé dele, assim... Ele vai ficar meio... Triste. Vai ficar meio chateado. Só que eu... Eu vou chegar pra ele, sim. É que ele fica chateado. Vou conversar com ele. Pra ele parar com esses negócios de jogo no celular. E... O Galo ficou triste quando a irmã começou a falar que tava faltando as coisas. O Galo... Ore. Ore pra ele parar com essa continha besta. Com medo de ser comida. Que a gente consiga pagar todas as nossas contas. Que nós consiga ir pra panela. Uma casinha. Ou, pastor... Ou então pra mim ganhar uma casa. Que eu ganho um papelzinho aqui. Por sorteio de casa. Tem duas casas aqui. Tá lá pra sortear. E eu quero muito que Deus me dê a sorte de eu ganhar uma casa. Pra mim sair desse sufoco. Amém. Em nome de Jesus. Porque saindo do aluguel... Já é um peso a menos pra nós. É. Eu tiro setenta e oito reais da... Dos... Das crianças. Aí uma criança precisa de chinela. Outra precisa de roupa. Aí ainda bem que eu acho um... Acho uma... Mulher aqui que eu considero como comadre. Mas não é minha comadre não. Que eu não batizo meus filhos. Que eu sou evangélica. Aí os meninos consideraram como madrinha. E aí graças a Deus ela vende as roupas pra mim enfiar. A roupinha é um de dez... De quatorze reais. E aí eu compro as roupinhas pra eles. Às vezes ele compra algo pra mim. Vou pagar por mês. Aí eu só recebo o dinheiro. Só faço entregar. Tiro o meu dízimo. Graças a Deus que eu sou dizimista. Amém. Tudo que eu ganho eu tiro o meu dízimo. Sou evangélica da Igreja Mundial do Poder de Deus. Já vi a Igreja de Jesus. É o pão da vida. A Quintalá. Tenho vontade de visitar. É. Mas eu gostaria mesmo de conhecer essa daí. A Quintalá. Mas eu acho que ele não tem. Ainda não. E... Às vezes eu me agudeio muito. Choro. Triste. Por causa que eu vejo que ele quer dar o melhor pra nós. Mas não tá podendo. E aí conta por cima de conta. Chega o dia dele tirar o dinheiro. Tem gente cobrando na porta. Mal. Ele nem... Eu acho que... Nem diz que ele nem tem tirado dinheiro ainda. A pessoa tá cobrando na porta. As pessoas enrolam muito ele. Eu sei que enrola. Ele não me diz, pastor. Mas eu vejo na cara dele. Na cara dele. Às vezes ele compra uma coisa. Eu pergunto quanto foi. Eu anoto a quantidade. Quando ele fica pagando, pagando, pagando. Vai dar outro... Outra conta diferente. Da que ele comprou. É juro. É juro demais. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque as pessoas não... Não entendem a situação da gente. Certo. Que quem... Quem vende quer... Quer receber. Mas não entende a situação da gente. Sabe? O que mais machuca é isso. Não entende. Eles não entendem. Por que quer? Porque quer receber. Certo. Eles estão certos. Mas também tem que ver a situação da gente. Tem que ver que é um pai de família. Tem que ver as crianças. Será se ele tem comida de casa? Mas as pessoas nunca pensam de gente da gente. Pois é, pastor. O senhor ora por mim. Eu sou a Naíra. Ora por o meu esposo Felipe Pedrosa. Por a minha filha Ana Liv. Meu filho Fernando Gabriel. A minha mãe Tereza. Nonata. Ora também por ontem a minha Damiana. O esposo dela Cláudio. Ora pastor. O senhor sabe. Tenho tanta fé no programa do senhor. Fé. Muita fé em Deus. Em Deus. Muita fé no programa do senhor. Por causa que eu escuto o programa do senhor. Me sinto tão leve. Nosso filho brinca para o celular. Quando eu estou assistindo o programa do senhor. Mãe eu quero ver. Eu quero ver esse homem. Onde é esse homem? Meu Deus. Tenha calma. Vamos ver ele para o celular. Um dia. Se Deus quiser ele. Venha a visita aqui. Itauá. E a gente vai ver ele. Amém. Ai pastor. A situação é tão feia. Mas eu creio. Em nome do senhor Jesus Cristo. Que Deus sabe o que ele faz. E eu vou contar mais testemunho para o senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau Naíra. Irmã Naíra de Itauá no Ceará. E a situação da família brasileira está um negócio sério. Só Jesus. Meus amados. Você veja que a pessoa trabalhando não consegue se manter. O Brasil é um país muito injusto porque é governado por corruptos. E se cumpre a palavra de Deus quando diz que quando o ímpio governa o justo geme. Está escrito na palavra isso aí. Né? Então Naíra é fé em Deus mesmo. É orar. É buscar a face do senhor. E controlar as despesas. Mesmo no pastor está difícil. Mas tem que controlar para sair do juro do agiota. Tem que sair do agiota. Pense e me perdoe os agiotas que estão ouvindo a clínica da alma. O dinheirinho amaldiçoado é dinheiro de agiota. Eu não sei se é porque eles exploram demais e Deus condena na Bíblia quem empresta com usura. Quando a Bíblia fala usura. É você emprestar querendo juros altos 10%, 15%, 20%. Tem pessoas que emprestam até mais. Cobram 30%, 40%. E tem gente que no sufoco pega. E isso é uma coisa terrível porque Deus condena isso. Você usar de usura. Às vezes até com o próprio irmão da fé. Mas, Naíra, vamos orar. Eu já tenho orado por você, por sua casa. Vamos orar para Deus mostrar um escape para você, querida. Para você sair do juro dos agiotas e controlar a sua situação. E Deus mostrar mais um civici, mais um extra aqui, um extra colá. Para vocês normalizar a sua situação. Agora eu vou orar por esse galo também. Porque esse galo está correndo um risco. Meus irmãos, vamos colocar um pouco de humor aqui nessa clínica da alma. O pobrezinho do galo estava cantando, cantando, cantando feliz. Quando a irmã Naíra começou a falar na crise do pouco açúcar, no pouco arroz. Ele disse, sepa, falou em panela, o negócio pesa para o meu lado. E os irmãos começaram a digitar aqui, galo ensopado, galo não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa para você. Se eu fosse esse galo, eu ficava calado. Porque quando ele fala, está dizendo, estou vivo. É um perigo isso. É só um humorzinho para a gente descontrair um pouco. Mas que esse galo está com um pé dentro da panela e outro na fogueira, você pode ter certeza. É um risco muito grande. Porque numa hora de uma crise dessa, o cabelo diz, vamos matar esse galo e vamos comer. Oh, Jesus. Tem misericórdia, meu pai. Naíra, ore. Vamos orar. Deus vai mostrar a saída. Conhece situações piores do que a sua. Que o Senhor colocou a mão, reverteu. Porque com Deus a gente pode tudo. Só não vá acreditar naqueles milagres de certas igrejas. Que diz a você que você pega o pouquinho que você tenha e coloca no envelope que vai dar tudo certo. Que não vai não, viu? É papo furado. Então, cuidado. Cuidado. Vamos ouvir mais um áudio. A paz do Senhor, pastor Chico Chagos. Sou Maria Geraldo de Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem. Pastor, eu estava vendo, ouvindo, na verdade, o Senhor falar sobre o sítio. Fiquei surpresa. Que coisa maravilhosa. Verdade. Eu já sou dizimista da sua obra. Amém, querida. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor pode contar comigo. Amém. Obrigado. Eu coloco o meu dízimo e vou continuar colocando. É maravilhoso ver uma pessoa com um coração tão bom fazendo o bem ao próximo. Eu oro a Deus para que Deus levante outros pastores com o mesmo propósito do Senhor. Amém. E é maravilhoso ver como o Senhor trata essa questão com tanto carinho. A gente vê amor no seu coração. A gente vê que o Senhor realmente tem amor pela obra, pela ovelha, pelas pessoas que sofrem. É muito triste ver esses moradores de rua no Brasil inteiro. Até fora do Brasil, na Argentina, eu tenho visto. Assim, é muito triste. É muito triste. Eu, graças a Deus, depois que eu conheci o seu trabalho através da internet, foi Deus que colocou o Senhor na minha vida, assim, para me alertar. Eu sempre, quando eu vejo uma pessoa pedindo alguma coisa, eu dou um jeito de ofertar, de dar alguma coisa, que eu lembro das suas palavras, que a gente tem que compartilhar. Não adianta a gente só falar, a gente também tem que participar da vida da pessoa, não ficar julgando, saber, ah, vou dar dinheiro. Não, a pessoa vai comprar droga. Não, a gente não sabe de nada. Deus é que sabe de todas as coisas. É verdade. Muito grata por esse ministério da Pão da Vida. Obrigado, Jesus. Eu sei que eu faço parte dele. Aproveitando a oportunidade, pastor Chico Chico, eu gostaria de pedir ao Senhor. Eu sei que o Senhor ora por mim, pela minha família. Verdade. Ora por meus sobrinhos. Meus sobrinhos se envolveram com droga também. Um que está preso, com a família, com a vida dele, da família dele, toda destruída. É muito triste. É muito triste. Eu fico muito penalizado com essa situação. Eu quero, e quero, e sou, e faço parte da Pão da Vida. Obrigado. Em nome de Jesus, eu vou continuar contribuindo enquanto o Senhor Jesus permitir, enquanto eu... Glória a Deus. ...vivir. Em nome do Senhor Jesus, conte comigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Geralda, Maria Geralda de Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de Jesus, querida. Agradeço a Deus, porque eu sozinho não fazia nada. Primeiro tem que ter Deus e depois Deus tocando o coração de vocês. E grande será a recompensa do Senhor na vida de vocês todos. Nós estamos com um trabalho grande. Essa semana que vem agora nós vamos trabalhar a semana inteira, todos os dias, com trilha na rua, com alimentos, com roupas. Aqui em casa, graças a Deus, graças a Deus, chegou muita roupa. Muita roupa. Roupa para homem, para mulher, para criança, muita roupa. Para a gente levar para os moradores de rua, a gente vai levar o trilha para cortar cabelo novamente. Porque eles diziam, pele minha cabeça, pode pelar, porque eu sei que não vem mais tão fácil. Esse trilha aqui é de vocês. Vai estar à disposição de vocês. Inclusive, nós pedimos a um secretário da prefeitura, um amigo nosso, para ver um local. Um localzinho onde a gente possa instalar ele e ficar instalado fixo lá. Para poder ficar um cabeleireiro, um horário, outro, 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 outro. Para eles passarem lá e cortarem o cabelo e tomarem banho, trocarem de roupa. Ter esse trabalho permanente, né? Nós fechamos o negócio do sítio, graças a Deus, compramos o sítio. Domingo, nós estamos indo lá. Domingo agora, com o proprietário, vamos fazer toda a medição. Ele me deu uma notícia hoje, que eu fiquei mais feliz ainda. Ele disse, olha, você ganhou mais 10 metros por 30. Porque lá no fundo tinha um pedaço de terra, que era do meu pai também. Você pode ficar com ele. Que é mais 10 metros por 30. Quer dizer, vai aumentar mais ainda o espaço, né? Nós temos uma engenheira e uma advogada, que é da nossa igreja. Deus manda tudo, irmãos. Deus providencia tudo. Elas vão fazer a planta da casa onde vai ficar os moradores de rua, os internos, né? As pessoas que vão estar se recuperando das drogas. Ela vai fazer a planta. A gente tem muito espaço para construir. Vai fazer a planta, porque a gente quer fazer de uma forma para lá dentro. Tem um campo de futebol, né? Vai ter um campo de futebol para eles jogarem bola, para se exercitar. E vai ter a parte da horta, um ambiente lá coberto para eles trabalharem com marcenaria, fazer tamburete, cadeira, mesa, sabe? Nós vamos montar, sabe o quê? Uma fábrica de bolacha. É. Vai ter uma fábrica de bolacha lá. O pastor Gilberto, lá de Fortaleza, do Centro Terapêutico Zion, montou uma fábrica de bolacha lá. Ajuda muito na despesa. Eles fabricam a bolacha lá e essa bolacha é ensacada e é distribuída nas mercearias. É a bolacha gostosa que o pastor fabrica. É uma bolacha, viu, Malu? É uma bolacha que veio aí da Holanda. Foi um holandês que montou uma fábrica de bolacha em Fortaleza. Olha só o que é que Deus faz. E ele resolveu voltar para a Holanda e doou a fábrica de bolacha para a clínica. E o pastor Gilberto disse, eu divido com você aqui os equipamentos aqui. Vamos trabalhar, vamos fazer juntos. Ele leva para lá para o pessoal trabalhar. A irmã Marilsa dos Estados Unidos ligou para mim ontem, só foi o que ela disse a mim. Ela disse, pastor, vá anotando o nome de todas as pessoas que estão contribuindo, que estão contribuindo com a clínica de recuperação. Anote o nome de todos eles, que eu quero, no final do ano, dar uma passagem aérea e ir de volta com tudo pago para a pessoa ir aí visitar a clínica. Visitar a Pão da Vida, assistir culto, assistir culto no pocinho, conhecer o senhor, conhecer a rádio. Eu vou bancar tudo para a pessoa ir. Irmã Marilsa, lembra dela? Se ela estivesse escutando e ligasse aqui, era uma maravilha, né? Não sei se ela está escutando. Eu vou até liberar o telefone agora, porque pode ser que ela esteja escutando. Ela disse, eu quero falar no ar. Eu vou dar uma passagem aérea e ir de volta de qualquer parte do Brasil, para a pessoa ir aí, para o senhor sortear essa passagem com as pessoas que estão ajudando o senhor nesse projeto. Vou mandar o dinheiro para a pessoa comprar a passagem e ir para aí. O hotel não precisa que vem, fica aqui em casa, né? Quem está vindo aqui para casa, que vai ficar conosco aqui uns dias, é a irmã Malu, da Holanda. Ela disse, já estou com as malas prontas, está tudo prontinho daqui para o final do mês. Ela está chegando por aqui, vai passar uns dias conosco aqui, né? Ela está trazendo um celular e um notebook também para ajudar aqui na rádio. Mandou até as fotos do celular e notebook, né? E nós estamos muito felizes com isso, porque Deus está movendo os corações. Os corações estão se movimentando, né? Para fazer a obra de Deus. Maria Cleonice de Brasília está ligando, mas não está conseguindo conectar. É, a internet dela lá deve estar fraca, né? A nossa aqui está ótima. Mas vamos ver se conecta, né? Eu quero aqui atender um conselho amigo da Maria de Fátima. Maria de Fátima Souza, de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Maria de Fátima conversou muito comigo hoje. E ela disse, pastor, se você quiser falar sobre o meu caso, pode falar na Clínica da Alma. O caso dela é o seguinte. Ela passou por três casamentos. Três. E ela agora está solteira, está sozinha. Passou por esses casamentos e os casamentos dela, todos foram um fracasso. Fracasso total. Ela não conseguiu ser feliz ao lado de nenhum desses homens. E por incrível que pareça, dois desses homens espancaram ela, inclusive o último, e espancavam ela de uma forma violenta. Deixa eu ver se a Cleonice quer falar. Alô, Cleonice, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. E você está... Está me ouvindo? Está ouvindo, sim. Você está no ar, viu? Na Rádio Pão da Vida. Ai, que bom. Ô, pastor. É um prazer enorme falar do Senhor. Amém, querida. Dia 22 foi meu aniversário. Eu estou um pouco triste, mas pensando em Jesus... Mas por que está triste? Ah, porque sempre no meu aniversário eu fico triste. Mas por quê? Existe algum acontecimento na sua vida que lhe marcou? É, uma pessoa, né, saiu da minha vida hoje, então eu... Quer dizer, eu acho que saiu, né? Não sei, Deus é que sabe, né? Deus... A gente nunca sabe nada, Deus é que sabe tudo. É verdade. E às vezes a gente pensa que acabou, e às vezes não, porque... Tem uma palavra em Jó, em Jó, que é 14, 7, que diz assim, a árvore cortada, acho que mais ou menos isso, a árvore cortada, ela pode brotar, né? Se tiver fé em Deus, ela pode brotar e nascer de novo. A árvore cortada brotará o cheiro das águas. Isso. É uma verdade. Então, eu acho que a esperança, eu não sei, disseram pra mim que alguém jogou uma maldição no meu ventre, pra mim não ser feliz, eu nunca consegui ser feliz, eu sempre tenho a facilidade de gostar das pessoas, e eu não consigo ser correspondida, né? Então, eu fico naquela dúvida, ah, meu Deus, será que eu nunca vou ser feliz? Porque a gente é falha, né? Porque a gente tem fé, mas tem hora que a gente falha, né? E eu fico me perguntando, será que eu vou morrer? Tudo bem se eu morrer, eu for pro céu, é vitória, mas a gente fica naquela dúvida, enquanto a gente tá aqui, a gente também queria ser feliz aqui. Eu não almejo riqueza, não quero, como se diz, eu não desejo ouro nem prata, porque eu sei que isso aí vai ficar, mas eu tenho um desejo no coração de ser feliz e de fazer alguém feliz. Eu queria cuidar de alguém. Eu sei, já ouvi suas pregações, eu sei que através das suas palavras aí, eu sei que o senhor não gosta muito de ser elogiado e o senhor dá certo, porque senão a gente se enche muito. Deus sempre fala pra mim assim, pra dizer pra mim, me diminuir, ele cresça, que eu desapareça e ele apareça, é assim que tem que ser, né? Então, eu acho assim, que Deus disse que tem o melhor pra gente nessa terra também, a gente pode ser feliz, porque não, eu não posso ser feliz. Apesar das pessoas me jogarem mal noção, eu sempre me senti rejeitada pela família, por todos, eu não tenho amigos, eu sempre fui sozinha, eu me sinto sozinha, solitária, eu não tenho ninguém, sabe? Então, assim, aquela coisa lá, eu busco Deus, eu busco, mas tem hora que eu falo assim, Senhor, cadê? Eu tô sozinha, eu não tenho ninguém. E sentido tem a vida. Muitas das vezes eu falo assim, meu Deus, pra que que eu vivo se a vida não tem sentido? Pra mim a vida não tem sentido. Às vezes eu pergunto, por que que eu vivo? Eu trabalho, eu volto pra casa, eu vou pra igreja, né? Eu oro, eu respiro, eu como, né? Eu tenho necessidade fisiológica, física, eu tenho um sentimento. Mas aí eu pergunto, eu não sinto a felicidade no meu coração, não sou correspondido. Eu chego em casa, eu não tenho ninguém. Então, que sentido tem a vida? Cadê o sentido da vida? Onde está Jesus? Tudo bem que a gente tem que buscar Ele, mas eu não tenho essa visão, além da sombra, como o Senhor fala, a visão do reino. Eu não tenho essa visão, entendeu? A palavra, a Bíblia, a gente lê, 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 mas e aí? Não entra, não entra na nossa mente às vezes. O que que a gente faz? Eu jejum, eu faço as suas campanhas, eu acompanho, eu jejum todos os dias, e eu acompanho o Senhor, desde novembro do ano passado, que eu lhe descobri. O Senhor fala assim, não, você não me achou, você achou Jesus. Não, mas de uma certa forma, a gente te encontrou. Senão a gente não estaria, a gente não pode dizer, não tem outra palavra para a gente usar, dizer assim, como foi que a gente fez? Não, eu lhe encontrei, pastor. Então, através do Senhor, através do Senhor, Jesus iluminou a nossa vida. Você está entendendo? Então, através da sua palavra, das humildades, do amor que o Senhor tem pelas vidas, o Senhor não condena a pessoa estar no pecado. Uma coisa que eu achei bonita é o Senhor abraçar os mendigos, amar as pessoas mais humildes. Então, é uma coisa assim que é fora do natural, do normal, né? Então, a gente não tem costume de ver isso. Mais humilde que a gente seja. Então, a gente não sabe que se existe alguém tão humilde, capaz de amar um ser humano que você nunca viu, que você ajuda. Eu fico observando que o Senhor, cada caso, o Senhor fala, ajuda, consegue administrar. É uma coisa assim, tremenda, que eu fico pensando. Só o Espírito Santo de Deus consegue fazer isso, porque um ser humano normal não conseguiria fazer. Glória a Deus. Uma coisa disso, né? Glória a Deus. Eu já falei demais, como diz a missionária. Cleonice, você citou aí uma das passagens bíblicas mais belas da Bíblia, que está em Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, que diz assim, Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Eita coisa, é lindo isso aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem... Eu não estou me vendo, o senhor não está me vendo aí, não, né? Não, eu estou vendo a sua foto, você é linda. Você é uma mulher muito bonita. Não, porque... Obrigada. Olha, eu estou fazendo... Adivinha quantos anos eu estou fazendo hoje? Era isso que eu ia perguntar, eu ia perguntar a sua idade. Não, mas se tiver algum pretendente aí, não fala não, né? Porque senão vai querer, não. Eu estou fazendo 49 anos. Pois pela foto aqui, não tem quem diga. A sua foto aqui é de uma pessoa de no máximo 30 anos. Eu posso mostrar a sua foto aqui na live? Pode, de repente aparece um pretendente aí que eu queira, hein? Olha como ela é bonita. Que me queira, né? Olha como ela é bonita. Ela é linda. Tem quem diga que essa mulher tem 49 anos? Não tem quem diga, queridos. Ah, é Jesus na minha vida. É Jesus na minha vida, porque eu sou sofrida, trabalho. Mas eu desde novembro, desde dezembro, quando eu vi a sua obra linda, o povo está ouvindo todinho, o Brasil todo está ouvindo? Está sim, o mundo inteiro. Ih, que maravilha. Nunca pensei em participar do mundo inteiro. Então, eu estou participando da sua obra, contribuindo, porque disseram assim que eu tenho que fazer a obra. Eu falei assim, eu não tenho coragem de... Quando eu vou no altar lá falar alguma coisa, eu me tremo todo dia, eu estou morrendo. Então, o senhor falou que a gente pode fazer a obra contribuindo, então é mais fácil. Não é, não? É, é desse jeito. É mais fácil. Você ajudando, está participando, viu, Maria Cleonice? Mas, está todo mundo aqui na live, está todo mundo aqui na live dizendo, ela é linda mesmo, ela é bonita mesmo. Está todo mundo falando aqui, está vendo? Fala que eu estou procurando um marido, mas um marido assim que seja, que seja quase perfeito, não igual a Deus que não existe, mas um homem que seja quase perfeito. Eu sou massagista, eu sou massagista, vou cuidar bem do marido, é, vou fazer massagem dele, é que eu sou massagista profissional, então, eu vou fazer meu marido feliz. Desse jeito vai aparecer um bocado de homem querendo, viu? Aí é o senhor, aí a responsabilidade vai ser sua, porque é o senhor que vai dizer que ele serve para você ou não, porque eu sou só ovelha também. Vamos orar, eu tenho uma pastora. Vamos orar para Deus mandar um servo dele. Exatamente, Deus tem promessa, né? Ah, então, eu já considero o senhor como meu pastor. Glória. Eu lhe sigo, eu lhe sigo, né? Amo vocês dois, você e a pastora. Amém. Isso que já sou nele, né? Eu amo essa pastora também, sou a filha, que é lindo. Viu, Clarice, você falando de massagem aí, eu dou muita massagem na minha mulher, e ela dá em mim também. Ah, eu já ouvi, eu achei lindo. Dou massagem no corpo todinho, ela se deita, dorme, eu dando massagem nela, ela fica dormindo quietinha lá, depois me deite. Eu já ouvi o senhor falar, já ouvi, eu falei, não acredito, não, não é coisa dessa. Gente, o senhor é quase perfeito, ué, o senhor é maravilhoso, ué. Mas não, mas sabe o que é, é porque ela fica muito tempo em pé, o dia todo corre para cima, corre para baixo. Eu era um homem bom. Sabe, aí quando é de noite, ela diz, estou cansado, eu digo, depois deitei que eu vou dar massagem. Aí eu tenho um creme, que eu mando fazer de quatro tubos logo, porque aí eu dou para os irmãos da igreja também, que é um creme que você deve conhecer, você é massagista, é um creme que chama-se Trauma Gel, que faz na... Ah, tem muito creme bom, é. É, faz na face. Sabe qual é o creme melhor, sabe qual é o melhor da massagem? Não é o creme não, é as mãos, é o amor que você faz. Quando você vai fazer alguma coisa com amor, tudo que você faz com amor, fica bom. É verdade. É assim? É verdade. Então, se faz uma... A Bíblia diz que tudo que você for fazer, faça de bom, né, perfeito, né, de boa vontade e com oração. Então é assim que eu faço. Ah, pois, Claudice, eu vou dar um conselho a você. Ah. É, eu vou escrever aqui cinco características, vou botar aqui, vou anotar uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco características para você ter um bom marido. Porque vai servir para você e vai servir para muitas mulheres que estão procurando marido e para aquelas que têm um marido e querem que o marido seja transformado. Primeira característica, primeiro, ser temente a Deus. Isso. Um homem que teme a Deus, ele respeita a sua mulher. Temente a Deus. Vou ter aqui. Temente a Deus. Então esse vai ser fiel, né, Pastor? É, ele vai ser fiel, porque ele tem medo de Deus. Não é que ele tenha medo, ele tem amor. Ele não vai trair a esposa porque ele sabe que Deus abomina o adultério. Então ele vai ser fiel à sua esposa. A fidelidade do casal, quando o marido é fiel à mulher e a mulher ao marido, é o principal para poderem serem felizes. Porque onde há traição, há desconfiança. Onde há desconfiança, não há união, não há respeito. É verdade. E aí o amor vai embora. Então, primeira característica, ser temente a Deus. Ou seja, não queira um homem que não tem compromisso com Deus. Se ele disser que é ateu e não acredita em Deus, você diga, longe de mim. Sai para trás, Satanás, porque na minha vida você não entra. Só se ele se converter. Não queira. Não queira porque é fracasso na certa. A Bíblia, eu estou orientando você pela Bíblia e as mulheres que estão nos ouvindo. A Bíblia diz que a mulher que é crente e se relaciona com um homem que não é crente, ela está se submetendo a um julgo desigual. Ou seja, ela está de um lado Deus e do outro lado o diabo. A briga vai ser muito grande e não dá certo. Então, primeira característica, tem mulher anotando aí, viu? Tem mulher que está anotando. Tem mulher anotando as características. Eu já gravei na mente, Satanás. Deixa eu falar para vocês. Sara Borges, aquela que apresenta o programa aqui, Família Projeto de Deus. Sara fez uma carta para Deus. Sara já era uma moça, já de mais de 30 anos de idade. E ela fez uma carta para Deus, dizendo, escrevendo, Jesus, estou mandando esta carta porque eu estou pedindo um marido para mim, mas eu quero um marido que seja crente, que seja um adorador, que louve a Deus como eu. Eu quero um marido moreno porque eu gosto de neguinho. Ela botou, eu gosto de um pretinho. Eu quero que o senhor bote assim, assim. Ela disse que Deus mandou na medida. Ela até um homem que falasse pouco, ela pediu. Porque ela fala muito. E ela disse, eu quero um homem que fale pouco. Porque se for um homem que fala muito, não vai me ouvir. O marido dela é muito manso, muito calado, muito calmo. É tecladista, toca vários instrumentos, é compositor, canta, louva e é crente há muitos anos. Então ela disse, do jeito que eu pedi, Jesus mandou. Então, que as mulheres, quando for pedir um marido a Jesus, coloque assim. Senhor, eu quero que primeiro ele seja um homem temente a ti. Segundo lugar, que ele seja um bom filho. Porque quem é bom filho, será bom pai. Se ele for um filho que não ama sua mãe, não ama seu pai, cuidado. É um risco muito grande. Porque o primeiro mandamento com promessa, como está escrito em Êxodo capítulo 20, é honrar pai e mãe. O homem que honra pai e mãe, ele vai honrar seus filhos e sua esposa. Terceiro mandamento, um homem que não tenha vícios, que não seja dependente de alguma coisa que aprisione. Eu conheço crente que é prisioneiro ainda, ele não se converteu, ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro do jogo do videogame, ele é prisioneiro do futebol. Ele prefere um jogo de futebol do time que ele tosse no domingo do que ir para o culto, glorificar Deus. Ele prefere ficar em casa, ele deixa a mulher ir sozinha. E não vou ficar, que eu vou assistir o jogo, não posso perder não, que é a decisão do campeonato, eu quero ficar em casa. Sendo que tudo aquilo vai passar depois. E o culto, aquele culto não volta mais atrás. Porque cada culto é uma forma diferente de Deus falar. Bom, então um homem que seja sem vícios, é a terceira característica. Sem vícios. Quarta característica que é muito importante. Um homem que seja carinhoso. Porque a mulher, a mulher, ela tem o carinho do pai e depois ela quer o carinho do esposo. Quando a mulher arranja um marido, ela vai querer um marido que dê a ela aquilo que o pai deixou de dar porque ela saiu de dentro de casa. Que é atenção, proteção, carinho, respeito. É tudo isso. O homem, ele é uma espécie de pai para a mulher. Ele é um protetor. Protetor. Aquele homem marica, aquele homem frouxo, que quando acontece um barulho no quintal, ele diz à mulher, vai olhar o que quer, vai olhar e ele não vai. Esse homem, meu Deus do céu, tem misericórdia. É difícil. Mas tem homem assim, eu conheço. Agora, quinto requisito. O quinto requisito é um homem que seja fiel à sua esposa. E ser fiel à esposa não é só deixar de se deitar com outra, não. Porque se você começar a se alimentar de filmes pornô, começar a olhar para as mulheres na rua e a desejar no seu coração, você está abrindo brecha para o inimigo entrar na sua vida e destruir a sua vida e a vida da sua esposa e o seu lar. Essas características são fundamentais para um homem. Aí você vai dizer assim, pastor, mas tem esse homem? Tem. Um homem que lê a Bíblia Sagrada e que diz o que está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Esse homem é desse jeito. Ele procura ser fiel. Então, Cleonice, não queira qualquer homem. Porque assim, se eu explicar a você, eu vou dizer, desculpe a forma como eu vou lhe falar. Porque eu estou falando para você, Cleonice, estou falando para muitas mulheres que estão ouvindo. Você tem 49 anos, embora tenha carinha de 30. Mas você e outras mulheres que estão na sua idade ou com a idade menos ou mais um pouco, elas às vezes entram em parafuso porque dizem, eu estou sozinha, até quando vou ficar só? Não, não queira o Ismael, espere o Isaac chegar. Espere o dar promessa chegar. Porque Deus prepara-se. Jesus Cristo disse, tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Ele disse tudo. Então, o marido faz parte do tudo. Se você pedir, ele vai te dar. Vai te dar o marido. Não tenha dúvida nenhuma disso. Agora, você não pode pedir o marido a Jesus. E esse homem, quando chegar, você não olhar quem ele é. Porque às vezes ele está sendo mandado pelo inimigo. E você, por não analisar as características, as qualidades desse homem, recebe ele como sendo de Deus. Aí depois se decepciona e diz, Deus mandou um homem ruim para ele. Não, não foi Deus que mandou. Você não esperou. Você se desesperou e antecipou-se e manteve um relacionamento com uma pessoa que não tinha nada a ver com você, nem com seu Deus. Aí não vai dar certo. Tem que realmente ter... É, tem que ter paciência. Porque se não tiver, minha amada, não funciona. E outra coisa. Você quer que eu diga uma coisa a você? Você é jovem, porque 49 anos é jovem. É bonita. Tem seu emprego. Tem seu trabalho. Tem sua independência. Eu chego em casa, estou sozinha, mas não está sozinha porque está com Jesus. Espere Deus mandar um homem que... Mandar um homem, preste atenção. Mandar um homem que no dia que você tiver qualquer uma enfermidade, Ele assuma os trabalhos domésticos, trate de você, cuide de você com amor, com carinho. Porque se mandar um homem que no dia que você adoecer, ele te abandona, e é o que muito acontece, não vale a pena. Então que Deus mande um homem cheio de amor e que olhe para você e ame você. E assim, não fique triste, Cleonice, porque você é uma mulher bonita, uma mulher que tem saúde, tem disposição para trabalhar, tem coragem de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro para se manter. Deus te deu essa dádiva que é se manter e você vive bem, graças a Deus. Então você valorize isso e agradeça a Deus por isso, porque tem muita gente que mais jovem do que você está lutando contra um câncer. Está entre a vida e a morte pedindo a Jesus para viver mais um pouco. Então viva a sua vida com alegria. Sirva a Deus com alegria. E eu vou estar orando por você e vou profetizar no nome de Jesus, que muito em breve você vai vir aqui e vai dizer, o meu varão chegou porque Deus mandou. E se ele aparecer aí, eu vou aí buscar ele, hein? Eita glória. Homem, não diga isso não. Vai aparecer tudo que é homem aqui na raia dizendo que é ele. Se aparecer aí, o senhor vai dizer, você vai orar o Espírito Santo. Olha a foto dela aqui, olha a foto dela. É esse aqui. A mulher é bonita. Deixar ele falando errado. Aí eu vou lá e busco ele. Aí eu vou... Teve um irmão que louvou um dia, não vou assim, já, com o hino aí. Eu vou lá, eu posso cantar só um pedaço dele? Pode sim, fica à vontade. O hino diz assim. Eu quero ser fiel, senhor. Fiel até o mundo. Aleluia. 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 Com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, senhor. Fiel no meu agir. Fiel no meu falar, senhor. Fiel no meu ouvir. Fiel no meu olhar, senhor. Fiel no meu olhar, senhor. Fiel no meu olhar. Que eu no meu olhar ouvi, Senhor Que eu no meu andar Que eu no meu olhar, Senhor Quando eu contigo lhe E onde eu estiver E tudo que eu quiser Serei fiel a ti Obrigada, viu, pela oportunidade Você tem uma voz bonita, rapaz, mulher Ei, varões de Deus, essa mulher é completa É nada, a sua voz que é bonita A minha voz é rorosa Pastor, eu não sei nem porque eu cantei Porque eu acho a minha voz feia demais Eu não gravo áudio de jeito nenhum Não é não, viu Eu estou falando com o senhor porque Eu não estou ouvindo a minha voz Eu não gravo áudio no WhatsApp Depois você vai ouvir a Clínica da Alma aí com a sua voz Para você ver como ficou bem bonita a sua voz Eu nem vou ouvir Eu nem vou ouvir porque eu não dou conta Não, não faça isso não Ei, você mora em Brasília, é? Eu moro em Taguatinga Que fica no Distrito Federal O povo fala que é Brasília, mas eu não sei Alguns falam que é Brasília, mas Brasília é lá no plano, né? É É isso? Ele mora numa cidade satélite Que se chama Aguatinga Entendeu? Mas é próximo de Brasília É uns 40 quilômetros de Brasília É Brasília, 40 quilômetros é É Bertinho É Bertinho É Pois tá, Cleonice Deus abençoe a sua vida Foi um prazer muito grande falar com você Vou estar orando por você, viu? O casamento Obrigado, o prazer é enorme O casamento vai sair antes do que você pensa Ô glória, eu recebo E o senhor que abençoe a minha vida Amém Aproveita e você vem casar aqui em Mossoró, na igreja Mas posso até não casar aí Mas eu vou visitar E passar um dia na sua casa Com a salmoneia e o senhor Porque eu acho que é aconchegante O Espírito Santo mora na sua casa Então eu vou pegar um pouquinho Dessa unção que vem na sua casa Glória a Deus Glória a Deus Deve ser grande Porque o Espírito Santo Eu achei lindo Eu vi de outro Lá no terreno lá Que o senhor comprou E eu vou contribuir Eu estou esperando o negócio sair Porque a minha patroa lá Pegou meu nome E colocou no No projeto Abriu um instituto Com meu nome E eu acredito que vai dar fruto Em nome de Jesus E o fruto que der Eu vou lhe ajudar Amém Eu queria que o senhor orasse Para que desse fruto Esse negócio lá Porque eu já dei um dízimo Eu dei um dízimo No dia desse Eu recebi um dinheiro E eu dei o dízimo Na sua igreja Então Amém Obrigado Então o dinheiro que eu receber De que lá Eu vou dar o dízimo A sua igreja Que seja cem mil Que seja cem mil Que seja cem mil Um milhão Eu vou dar além de um dízimo Eu vou dar um Porque para mim O meu prazer Eu não estou falando Para me engrandecer não Eu estou falando Uma coisa que mais me agrada É ver a alegria Do meu próximo É de dar Não é só porque a palavra diz não Eu me sinto bem Quando eu faço algo Por alguém Quando eu dou Eu posso até não ter O pouco que eu tenho De vida Eu sou pobre Eu não entendi Muita coisa Eu moro Né Então mas eu sou feliz Eu tenho minha cama Para dormir Eu tenho um chuveiro Para tomar banho Eu tenho uma máquina Para lavar Eu tenho um fogão Para esquentar Fazer um chá Um café Então eu sou feliz Porque eu penso assim Que para ser feliz Não precisa você ter o mundo Você só precisa Eu acho Ter Jesus Né Com certeza E pouca coisa É Porque tem gente Que acha que para ser feliz Tem que ter o mundo Tem que ter ouro Tem que ter riqueza Eu não Se eu tiver uma cama boa Para me dormir Não precisa ter muito espaço Não E outra coisa Para me completar Minha felicidade Eu preciso do meu marido Eita glória Eu aprendi que senhor Que felicidade Mas você quer Você quer um marido Que saiba cozinhar também É Também Ele tem que saber fazer tudo Assim fritando Só um ovo Não resolve não Porque tem marido Que só sabe fritar um ovo E mal Não Se ele fritar só um ovo E saber fazer o resto A boa vontade Me agradar E me fazer feliz E me respeitar Tá bom É Eu ensino ele Se ele quiser Pronto Você ensina ele Fazer o arroz O macarrão O feijão Eu gosto muito Eu não gosto muito De comida não Eu como para sobreviver Eu estou naquela palavra Que fala Nem de Como é que é Nem só de pão Viverá o homem É Mas de toda palavra Aí eu descobri Aquela palavra Falei Então é isso Tem dia que eu como Para mim não Pois é Tem dia que eu não tenho fome Eu jejum até meio dia Oh meu Deus Se eu fosse assim Estou precisando ser assim Estou muito burro Eu não sinto vontade Eu tive a oportunidade De ir para uma churrascaria Para pagar o rodízio Eu falei assim Se eu for Não vou comer Nem meio quilo Está entendendo? Eu não tenho vontade De comer Não tenho vontade De comer Eu como pouco Eu fico envergonhada Quando eu chego Numa Numa Confraternização De crente Os crentes Estão se matando Eu nunca vi Pessoal Para comer Mais Do que crente Pelo amor de Deus Estão comentando aqui Estão comentando aqui Na live Viu Viu Sueli Cleonice Estão Estão Eu queria que o mundo Ovisse Pelo amor de Deus Crente Não envergonhe o mundo Não envergonhe Jesus Pare de comer Tanto Come menos Pelo amor de Deus Essa para mim Viu Come demais Eu estou precisando Fazer isso mesmo O povo crente Come demais É porque não bebe Não farreia Não dança Não perde noite de sono Em farra Então se esbanja na comida Eu nunca Nem quando eu era Todo mundo Eu não era de farra Mas eu também Nunca fui de comer muito O negócio é esse O povo come demais Então fala o seguinte Tem muita mulher Olha Cleonice Presta atenção Tem muita mulher gordinha Está ouvindo agora A clínica da alma Dê uma receita aí Do que você come Durante o seu dia O que é que você come O que é que eu como De manhã para meio dia Eu faço jejum Porque suas campanhas Não tem fim Se eu não fizer jejum Em oração Eu não fico de pé Porque o satanás Ele quer me matar Todo dia Então se eu não jejum A todos os dias Eu fico no mesmo Um dia ou dois Sem jejum Porque senão Eu não consigo sobreviver Depois que eu Descobri que Se eu não jejum Aí eu orar E consagrar minha vida Eu sempre De vez em quando Eu caio Eu pego Sou pecadora Sou falha Mas agora para frente Deus falou Que eu não vou mais cair Amém E eu não importo Dessa palavra Que eu quero entrar No céu Aposto Eu queria que o senhor Falasse um sonho Que eu falei O que é a gente Sonhar com mulher grávida Eu perguntava para ela Assim A mulher A mulher tinha um filho Do marido Ela estava deitada E ela levantava o filho Assim De dois anos Poucos meses E falava assim Esse filho aqui Não é dele Aí eu perguntava assim E esse que está Na sua barriga é dele? Ela falava assim É Mas eu tinha aquela dúvida E o homem Era castrado De esvazectomia Então ele não podia ter filho Aí eu ficava pensando assim O que é que Deus Quis me falar? Ou é Tem alguma coisa Se a pessoa é Um homem espiritual Sem o que ser Cleonice Você não vai se assustar não Com o que eu vou dizer? Não Eu entendo que isso aí É um homem Que está chegando Na sua vida Para lhe dar um filho Tem dez anos Que Deus falou Que ia me dar mais um filho Mas eu vou suportar Ter mais um filho? Por que não? Opa Então Eu não vou morrer, né? Mas eu tive dois filhos só Eu tive dois filhos Quanto eu tenho Meu filho tem 19 Você viu na barriga da mulher Está sendo gerado Pode ser um milagre Pode ser um filho Pode ser uma vitória É uma revelação É tremendo isso aí É uma revelação De algo que está sendo gerado, né? E quando disse assim Não é dele É porque é seu mesmo Eita Deus Ela levantava o filho E ela falava assim Eu que estava na barriga dela Eu falava assim E esse aí é dele? Ela falava É Mas eu sabia Que ele era Eu sei que ele fez E no sonho Para mim eu sabia Mas aí ficava aquela vida É Mas é esse homem Que vai me dar Então ele vai ser meu filho Vamos orar Para Deus te dar a revelação Pastor Jorge chegou Eita glória Estava pensando aqui Meu pastor Me deixou sozinho Pois Cleonice Fica na paz do senhor Foi um prazer falar com você Deus abençoe Vou estar orando Para Deus Realizar os sonhos Do seu coração Querida Pastor O senhor O senhor Teve paciência Comigo 31 minutos Ô glória É só Deus mesmo É porque você Porque você tem uma conversa boa Nunca ninguém Se um homem parar Para ouvir você Ele sai com a aliança No dedo De casamento Com o dia marcado Minha voz Minha voz não é enjoada É não É linda Só a sua A sua é linda Por isso que a sua mulher Se apaixonou pelo senhor Será que foi? Pois Eu acho que foi mesmo Eu fui mesmo Porque bem feito de corpo Eu não sou Não sou bonita Eu tenho sido a voz mesmo Esparta Eu já vi o senhor de perfil Você é lindo É lindo Não sei se é porque eu vejo O senhor espiritual Todo respeito No senhor É lindo Obrigado querida Mas só a misericórdia de Deus Linda 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 Você é lindo Que você vê por fora Glória a Deus Deus lhe ama Santo É o Espírito Santo Que faz a gente ficar bonito É O mundo todo lhe ama O mundo todo Aleluia Glória a Deus Um abraço para a Andressa Massal Obrigado A vocês todos Fica com Deus Tá querida Obrigada por ter me ouvido Tá Deus abençoe Ei O varão está vindo aí Você pode ter certeza Eu estou profetizando No nome de Jesus Que está vindo aí Tem mais um filho É Eu vou ter mais um filho Farão Farão Eu vou escolher o nome Vem um homem aí Apaixonado É mesmo Apaixonado Vem um homem aí Arriado até o pneu de estrepe Em nome de Jesus Eu morrer no dia do casamento Eu já estou feliz Não, mas morre não Você vai viver feliz muito tempo Ainda mais comendo um pouco Igual você come Menino Você vai ficar velhinha Com 95 anos E ainda dançando Ainda para Jesus Eu só peço 60 quilos Eu tenho 1 metro e 61 Uma mulher maneira Igual você É bom Porque na hora do perigo O marido bota nas costas E sai correndo Vai-se embora Não precisa nem Você correr Ele corre com você Nas costas Baneirinha Sim pastor Não dá para o varão Pegar e jogar na parede Não Não vai jogar na parede Não Não Porque eu sou leve Dá para ele jogar na parede É É não Depois eu vou conversar com você Que eu quero essa receita aí Que você está com esse pezinho aí Para a gente passar para as irmãs aqui Tem um bocado de irmã gordinha aqui Prezando perder peso Está vendo Estou preocupada com o senhor Porque o senhor Jesus não lhe leva logo Você tem que baixar esse abdômen Sabe por quê? É Tem a gordura Essa gordura que tem abdominal A víscera A gordura víscera Essa é que dá Para o cardíaco Então o senhor tem que diminuir a comida Para não morrer logo Não Eu estou fazendo Eu perdi alguns quilos Não sei quanto Mas eu estou fazendo um regime Sabe por quê? Por causa da viagem a Israel Nós vamos subir no Monte Carmelo No Monte Moriá Vamos andar lá em vários lugares E aí Se eu estiver pesado assim Eu vou chegar lá morrendo O senhor conhece o vinagre de maçã? Não Não Vinagre de maçã Eu já ouvi falar Mas nunca tomei não Então Pegue Toma Uma colher de manhã Uma colher de noite O senhor vai ver É mesmo? É O apetite vai embora Eita Deus Estou precisando Está vendo a receita dela? Vinagre de maçã Uma colher pela manhã Uma colher à noite Para as mulheres e os homens Que querem perder peso Vai embora o apetite É Aí também Tem mais gordura A víscera Com o abdômen Essa gordura é grossa A gordura A gordura A gordura A gordura A gordura Amém Então o senhor tem que tomar Eu quero o senhor Muitos anos vivo aí Até Jesus voltar O dia do arrebatamento Amém Então por isso O senhor não tem que Alguém não Fala assim Ah, Jesus vai me levar O senhor Jesus só vai me levar Naquele dia Em nome de Jesus Vai se cuidando aí Cuidando da esposa E vamos esperar Jesus voltar No dia certo Amém Um abraço Deus abençoe Querida Fica na paz Do senhor Jesus Por mim Pastor Amém Tá Olha por mim também Fica na paz Prazer Queridos Eu tava falando Sobre a irmã Fátima Lembra? Ela Teve três casamentos O casamento dela Que mais durou Durou cinco anos E foram cinco anos De muitas lutas Esses três casamentos Resultaram quatro filhos Dois do primeiro Um do segundo E um do terceiro E ela agora Ela desistiu Por completo De Ela desistiu Por completo De Ter homens Na vida dela Ela disse Que não Não dá mais conta Não acredita mais Foi muito sofrimento Diz que a mãe dela Chegou pra ela E falou Minha filha Não casa mais não Minha filha Não se relacione mais não Minha filha Não procure mais Homens não Você não dá sorte Com homens E ela disse Eu creio realmente Que eu não dou sorte Com homens Não nasci pra ter homem Na minha vida Porque todos os homens Que saíram da minha vida Nenhum deixaram nada Nenhum ajudou com nada Ficou só os filhos Pra me criar Foram embora Os dois primeiros Não sei nem onde anda E esse outro Que eu separei por último Agora Já me ameaçou Que se eu pedir pensão Vai me fazer algum mal Então eu estou Uma pessoa sem fé Pastor Já não acredito mais Já não sei mais O que é que eu faça Eu comecei a falar pra ela E citei pra ela A história da mulher samaritana Do capítulo 4 Do evangelho de João Aquela mulher tinha tido Seis homens Quando ela encontrou Jesus Ela tinha tido seis homens Era cinco maridos E um que não era marido dela Quando Jesus disse assim Mulher chama ali o teu marido Ela disse Senhor Não tem marido E Jesus disse Verdade Disse esta é verdade Porque Já tiveste cinco maridos E o que tens agora Não é teu marido Ou seja Ela era amante de alguém Então na verdade A própria irmã Fátima Conversando comigo Ela disse assim Se eu tiver que arranjar alguém Eu vou ser amante Porque amante É muito privilegiada Amante Só goza da felicidade Não lava roupa Não lava cueca Não cuida da casa Só vai pro motel E curte e tal Ela estava muito magoada Desabafando E eu ouvi ela dizer tudo aquilo E eu disse Eu estou falando aqui Porque eu sei que tem pessoas Que estão vivendo Uma situação Igual Semelhante Ou parecida E quando ela terminou De falar Eu falei assim com ela Sim, mas aí você tem certeza Gitana, aguarda um pouquinho Querida Você tem certeza Que as amantes Vão herdar o reino dos céus Porque o problema Não é o que se vive aqui Queridos A esperança do crente É a salvação Nós vivemos Na presença de Deus Fazendo a vontade de Deus Nos abstendo do pecado Pedindo a Deus Para nos segurar Para que não caiamos Pedindo a Deus Para que nos sustente Com a destra Da sua justiça Não é porque a gente Quer ser melhor do que ninguém Não É porque a gente Quer ser salvo O problema É que você olha lá fora As pessoas E analisa A vida delas Como se elas vivessem Melhor do que você Mas você não entende Que elas não têm a salvação Uma mulher Que vive nos braços De um e de outro Homem casado Essa mulher está condenada Se ela não se arrepender E não aceitar Jesus Ela vai para o inferno A questão não é aqui Porque a minha vida Pode acabar daqui Alguns segundos Eu estou conversando Com vocês aqui Mas daqui a pouco Posso estar morto Um infarto Já era Acabou-se o Chico E aí? Aí vai ficar Na palavra de Deus Diz que existe Dois livros Nos céus Um livro É o livro da vida Onde está escrito O nome dos salvos E outro livro É o livro dos registros Onde são registrados Todas as nossas ações E Jesus falando Diz eis que venham Para trazer o galardão Para dar a cada um Conforme as suas ações Jeremias capítulo 17 Diz a mesma coisa E várias partes Da Bíblia Fala que Jesus vai dar a cada um Segundo as suas ações Segundo aquilo que fizeram Então eu não posso Olhar a vida De um bandido Porque ele tem um Land Rover Porque ele vive bem Porque E eu querer ser igual a ele Não Eu quero levar Minhas vidas em humildes Mas certo de que Se eu morrer agora Eu vou descansar No seio de Abraão E vou ser Levado para o céu Por Jesus Cristo Vou viver a eternidade Ao lado de Jesus Aí é onde está o segredo Porque o ímpio lá Ele não se preocupa Com o inferno Nem com o céu não Porque na opinião dele Não existe Ele acha que ele é igual Um jumento Uma barata Um inseto qualquer Que morreu e acaba Mas existe uma vida eterna Após essa vida E essa vida eterna Você vai viver nela De acordo com aquilo Que você fizer aqui Ou no inferno Ou na Nova Jerusalém Eu comecei a explicar Para ela essa situação Nós não podemos Como crente Deixar de ter esperança Na vida O que precisa fazer ela A Fátima E as outras mulheres Que estão nos ouvindo Orar a Deus E pedir que o próximo Homem da vida dela Não seja escolhido Pelo seu desespero De ter alguém Na sua companhia Não Que o próximo homem Que chegar na vida dela Seja agora enviado Pelo Senhor nosso Deus Ele manda Ele manda E quando ele escolhe Ele sabe que vai dar certo Que ele vai escolher Uma pessoa que A forma dela ser A forma dela agir Ele já dá uma transformada E traz ele Uma forma que vai lhe fazer feliz Vai lhe completar Se você é crente Você tem que ter um marido Que vá com você Para a igreja Que glorifique Que sinta a presença de Deus Que em casa Ore com você Louve a Deus com você Agradeça a Deus Pelas maravilhas Que Deus está fazendo Na vida de vocês E aí vocês serão felizes Um homem crente Quando ele chega Numa certa idade Que às vezes a mulher Já não o acompanha Naquilo Você sabe O que eu estou falando Mas ele permanece Fiel a ela Porque ele é temente A Deus E ele respeita a ela Vocês estão entendendo Queridos Então eu disse Ela Fátima Não diga isso Que você não quer mais ninguém Você teve três homens E diga uma coisa Esses homens que você teve Algum deles era crente Ela disse Não Algum deles era homem de Deus Se via Era obreiro da casa do Senhor Não Lia a Bíblia Genjoava Orava Não Então Você não teve a experiência De viver ao lado De um homem Que teme a Deus Salmo 128 É o salmo do homem de Deus Bem-aventurado O homem que teme a Deus Que ande nos seus caminhos Pois comerá do trabalho Das tuas mãos Feliz será e tira bem A tua mulher será Como a planta frutífera Ao redor da tua mesa É uma coisa maravilhosa Que Deus descreve Para aqueles casais Que vivem na presença Do Senhor nosso Deus A mulher Porque não Teve marido E não Você agora vai fazer diferente Você agora vai fazer Um pedido a Deus E dizer Senhor Não deixa mais Eu tomar conta da minha vida Porque eu não sei Administrar a minha vida Não A minha vida Administrada por mim Tem sido um desastre Eu não sei escolher Com quem eu vou viver Eu escolho pelo corpo bonito Pelo rosto bonito Pela voz bonita Eu escolho pelo jeito de falar Eu escolho os encantos De um desdobrador Que chega e me desdobra E faz de mim o que quer Agora eu quero que o Senhor Use o teu santo espírito Para me ajudar E escolher um homem certo E que esse homem venha Da tua parte Nem que eu tenha que esperar Mais dez anos Mas eu quero que esse homem Venha de ti E Deus te dará Agora não A mulher está desesperada Que é o marido O primeiro ceboso Que aparece Ela pega Não quer nem saber Quem ele é Quero saber se é homem Está respirando O coração está batendo Pronto Está bom Não, não é assim não Escolha o homem Pelo que ele é Diante de Deus E você não terá Tantos problemas E viva em santidade Com ele A mulher quer saber Se o homem tem virilidade Se o homem é bom de cama Epa Casamento não se segura Na cama não É no companheirismo É no compartilhar Das alegrias E das dores É por aí Queridos Casamento Que a pessoa pensa Que vai segurar na cama Não Vou casar com esse homem Porque ele é bom de cama Pois é Ele vai ser bom de cama Com outras também E aí Você vai suportar Casamento é para ser Feito Entre um homem e uma mulher Que serve E teme a Deus E aí serão felizes Gitana minha querida Pai do Senhor A paz Pastor Como é que está A luta Minha querida Meu amado A luta está Estou guerreando Ainda E vai vencer Eu queria Uma orientação Que na palavra Do Senhor O Senhor Me orientasse Porque Num dia dos namorados Aconteceu Que eu fui no centro E minha sobrinha Viu ele Perguntou Se eu estava indo Comprar o presente Do dia dos namorados Eu disse que não Ela disse Por quê? Eu disse Não Ela disse Tu está separada Eu disse Não, a gente está afastada Aí ele disse Ah Aí eu disse O que foi? Aí ela disse Desse jeito Porque eu vi ele aqui Com a galega Eu disse Oxente E foi Foi Aí tudo bem Quando eu voltei para casa Eu entrei na outra casa E fui perguntar a ele Se ele estava caminhando E assumir Aí ele foi Diz Que não estava Se eu quer Aí começou a dizer Me esculhambar Dizer as coisas Aí tudo bem Eu fui-me embora Para outra casa Quando deu Duas horas depois Ele liga para mim Mandando eu descer lá Para conversar comigo Que Queria falar comigo Aí eu entro Aí ele Venha dormir aqui Eu digo O que é que está acontecendo Aí Eu não sei Se eu fiz errado Eu fiz certo Porque De repente Ele me esculhambar E depois Pede para eu dormir Aí me deu aquela incomodação Não sei se foi o Espírito Santo Eu só sei que Eu não aceitei Assim Fiquei conversando Depois Eu me arrependi E vim embora Quando Aí eu digo Eu vou fazer um teste Com ele No outro dia Eu disse Eu vou dormir lá Nata Eu vou dormir aí Ele disse Não Está com dor de cabeça Eu queria Eu digo Oxente Aí eu disse Tu não queria que eu dormisse No outro dia Ele disse Não Foi porque Para você Não achar Que eu estava Com alguém Ou comprei presente Porque era o dia Dos namorados Aí eu fiquei calada Quando foi no sábado Eu fui para lá Quando eu fui Ela estava na porta Escondida Assim no escuro Quando ela viu que eu ia Ela foi Se afastou E ficou Sobrechando Aí eu entrei Quando eu entro Ela pega Duas horas depois Ela começa a falar No WhatsApp Eu sinto que é ela Porque ele fica Todo destranhado Aí de repente Ele diz Você já está pensando Que é os outros Aí eu digo Não, não estou dizendo Nada não Aí ele diz Se estiver pensando Pode ir embora Se eu quero Eu digo Tá, vamos Vamos embora Quando foi no domingo Ele veio jantar Aí Daqui a pouco O telefone liga Aí ele vai atender Eu escuto uma voz de mulher Aí ele vai Diz que é Um rapaz Eu achei meio estranho Ele foi Saiu logo Quando ele sai Eu vou nas costas dele Aí Quando eu olho Ela está na porta Da casa dele Ele entra na minha casa E ela entra na dela Aí eu digo Peraí Aí eu pego a janta Que ele estava comendo Levei de volta Aí quando eu levo lá Eu entro Aí ele diz Diz Tana, pelo amor de Deus Deixa eu resolver Esse problema Deixa eu resolver Não diga nada não Eu digo Poxa, então eu estou dizendo Eu estou dizendo nada não Eu só vim trazer Com ele Que tu deixou lá na mesa Aí Fiquei meio estranho Esse negócio E ele me dá a chave Da casa Quando ele me dá A chave da casa Ele diz Depois me dá a chave Que eu me arrependo Você vai começar tudo de novo Eu digo Não, Nath Eu não estou começando nada não O que é que está acontecendo? Aí ele foi Disse Eu tenho que resolver Esse problema Aí eu disse Não vou dar o tempo Que você quer Para resolver Infelizmente Esse problema É uma bomba Cheando na sua mão Aí ele foi Ficou assim Aí eu disse De jeito Tá, pois está certo Eu vou embora Aí eu disse Eu não vou dar a chave Não, que a chave é minha Aí Ele foi E ficou Aí ele disse Quando eu der a chave Que é para quando você Precisar de alguma coisa Vim aqui Sem precisar de estar Chamando a atenção Do povo Eu disse Gente Aí ele disse E quando você quiser vir Vim, vem em um horário Assim Que não tem ninguém Para não escutar Pileira Nem o povo está Olhando para você Dizendo as coisas Eu digo Gente Eu tenho que entrar Dentro da minha casa Escondido O que é que está acontecendo? E por que ela vai Sobre? E por que ela vai Ficar dizendo coisa comigo? Eu não estou dizendo Nada com ela Aí ele ficou assim Aí eu disse Aí quando foi Ontem, ontem Eu ia descendo Ia fazer uns docentes Assim, ela estava Na esquina Eu não prestei Atenção nela Aí estava Ela e duas pessoas Aí eu passo Quando ela me vê E eu vejo que é ela Aí eu só vejo Ela rindo Aí eu fico assim E eles rindo Aí tudo bem Aí quando foi Hoje eu vinha do trabalho Eu passei Ela estava dentro de casa Aí é quando ela me viu Ela saiu para fora E veio olhar Para ver se eu Entrava dentro da minha casa Aí quando foi Hoje de noite Ele veio aqui Ontem de noite Ele veio Aí eu fui Dicionar Aconteceu isso Aconteceu isso Ontem Eu passei Fulano Ficava com outra pessoa E ficaram rindo Eu calada Passei Calada Fiquei E hoje quando eu vinha Ela viu passando Ela só Dei as costas Ela saiu Para olhar Para ver se eu Entrava dentro de casa Aí ele disse Você já vai começar Com suas coisas Eu digo Não, não Eu não estou dizendo Não, eu estou dizendo O que aconteceu Aí ele disse Eu quero que você Se vire Era bom Que Aí eu disse Não, eu não vou brigar Com ela não Até então Eu só estou dizendo Aí ele disse Você vai começar Eu sei o que Eu digo O Nato O seguinte é isso Eu estou dizendo Por conta que Ele Ela Da outra vez Ela disse Que ficou com você Porque eu disse Alguma coisa Aí ele disse O que Ele disse Para aquele canto Eu disse Os negócios Aí eu fiquei pensando Eu disse Meu Deus Se foi tu Que És tu Que está operando Tu vai trazer Ele completo Não vai trazer Essas coisas dele Não Por conta Que Como é que Ele me deu A chave Agora Gitana Presta atenção Oi Presta atenção Que eu vou te falar O problema É que você entregou Para Deus Né E nós estamos Orando Para que o seu marido Volte para casa Em definitivo E você entregou Para Deus Mas você Não deixa Deus Fazer Você fica Metendo a colher No meio Não faça isso Quando Tiverem zombando De vocês Isso é ótimo Demais Porque Deus Deu vitória A Ana Porque Penina Zombava dela Deus Deus tornou Penina Importante Porque Tornou Ana Importante Porque Penina Menosprezava Ela O silêncio Do crente Provoca O agir De Deus Então não diga Nada Gitana Você está Orando Você está Entregando A Deus Você veja Eu venho Observando As coisas De um tempo Desse para cá Houve uma Aproximação Dele Para você Mas a forma Como você Vem falando Está distanciando Ele Então você Fique quieta Trata ele bem Fique na sua Se você Passar E ela rir Para você Você diga Deus você está Vendo né O seu está Vendo Entregue Só a Deus Não diga Nada a ele A ele Você não diz Nada Você diz A Deus Você está Vendo E pode esperar Porque Deus Vai resolver A situação Agora enquanto Você estiver Se metendo Você estiver Dando opinião Você estiver Dizendo isso E aquilo Deus vai dizer Não Então vou deixar Você resolver Porque eu estou Querendo resolver Você não quer Deixar Vou deixar Você resolver Então Então fique Na sua Fique tranquila Eu sempre digo Isso Crente não Precisa Brigar Deus diz A vingança É minha É ele que vinga É ele que faz Você não Precisa fazer nada A palavra de Deus Diz em Isaías 54 17 Que nenhuma Ferramenta Forjada contra você Prosperará E isso É uma herança De Deus Para você E para todo Crente Então não vá Atrás de briga Não Deixe ela Para lá Ignore ela Faça de conta Que ela nem existe Só fique na presença De Deus Trate o seu marido Tudo bem Quando ele chamou Você no dia Dos namorados Para ir dormir Lá com ele Você era Para ter ido Talvez ele tenha Até comprado Um presente Para você Assim A gente Perde as oportunidades Que são criadas Por Deus E não pode perder Você não está lutando Para ganhar o seu marido Então não coloque Nenhum Empecilho Para distanciar ele Porque toda a vida Que ele vem Onde você chega Você tem um problema Para expor ele Você tem uma coisa Para dizer a ele Isso vai tornar ele Sabe o que? Um homem que não tem vontade De vir para perto de você Porque toda a vida Que ele vem É problema Não Quando ele chegar Você sabe por que Que a amante Ganha da mulher casada? Ela ganha Porque o marido Chega lá de cabeça quente E ela só dá amor a ele Ela só faz ele feliz E ele começa a pensar Que amante Aqui é a boa A mulher tem que ser sábia E ganhar O seu marido Ser amante Mas agora Uma amante diferente Uma amante Que ama de verdade E começar a dar ele O amor que amante Não consegue dar Que é um amor verdadeiro Para ele ver a diferença Da mulher A mulher diz assim Através dos seus gestos A sua maneira de agir Ela é aquela mulher Que dá ao marido O amor dela Com uma certeza Eu sou só sua Agora essa amante aí Ela se deita Com qualquer um que aparecer Mas não é você Que vai dizer É ele que vai descobrir É ele que vai descobrir Então Gitana Deixa Jesus trabalhar Quando nós entregamos Uma causa a Deus Não podemos pegar de volta Porque toda a vida Que você fala Toda a vida que você Entra na luta Você entrando com as suas forças Com a sua voz Com a sua ira Com a sua raiva Você está tomando Nas mãos de Deus Entregou na mão de Deus Entregou Deixa ele fazer Eu vi agora Um homem voltar Para a esposa dele Depois de quase cinco anos Vivendo com a amante Ele voltou para a esposa Agora porque ele entendeu Que a esposa Era aquela mulher santa Porque ele foi viver Com a amante Começou a beber Com ela Farrear E perdeu a carteira De motorista A polícia tomou Multou ele Em quatro mil e setecentos reais E ele viu Que a vida dele Estava indo de água abaixo Porque a amante Ela é usada Por satanás Para destruir a vida Do homem E ele só vai descobrir Depois de levar Muitas pancadas E aí você dá o amor E a amante Tenta tirar o que ele tem Mas você dá o amor Dá o carinho Ele está Ele está assim Meio que cego Assim espiritualmente Mas ele começa A ver as coisas Porque nós estamos orando E Deus vai mostrando Para ele a realidade Ele vai vendo E ele depois diz Sabe de uma coisa Eu vou voltar É para a Gitana Ela que me ama de verdade É quem construiu comigo É quem lutou comigo Essa outra só quer tomar O que eu tenho Estou fora E ele mesmo sai Porque Deus tira ele de lá Entendeu querida Entendi Pois fique quieta Vamos só orar Ame ele Trate ele bem Ele estava mais distante Ele estava mais distante Ele chegou mais para perto Já estava começando a vir mais Entrando em contato Ele pegou desse jeito Ele disse Eu não vou vir mais aqui não Olha aí Está certo Eu Você sabe Eu disse a ele Eu disse Você sabe Que a gente lutou junto E não tem mais Pessoa que gosta De você A gente tem uma família Tem Aí ele disse Pode falar Porque o retorno Está chegando atrasado Aí Tem uma irmã Que está também Orando comigo Ela vai para a igreja comigo Ela está orando comigo Aí ela disse Desse jeito Um dia desse Ela disse Eu sonhei com ela Com aquela mulher grávida Aí eu disse Ah meu Jesus Cristo Aí eu disse Meu Deus do céu Não é possível não Sim Aí eu queria saber Que o senhor Ela disse Que sonhou com a mulher grávida Aí me deu agonia Logo no juiz Me deu agonia É porque Olha só Gitana Uma pessoa Tem um sonho E você fica agoniada Onde é que está A sua confiança em Deus É Todo mundo Que sonhar Você vai se desesperar Oi Eu estou passando Eu fiquei Ó Gitana Olha Gitana Presta atenção Você está com a fé Muito vacilante E eu vou lhe responder Na bíblia aqui Você Você está com a fé Ora é uma coisa Ora é outra Ora é uma coisa Ora é outra Eu vou lhe dizer O que está escrito aqui No livro de Tiago No capítulo primeiro Que diz assim Versículo Capítulo primeiro Versículo seis Peça porém com fé Não duvidando Porque o que duvida É semelhante A onda do mar Que é levada Que é levada pelo vento E lançada de uma Para outra parte Ou seja Quem tem a fé E na mesma hora Que acredita Desacredita A bíblia está dizendo Que é como a onda do mar Que é açoitada De um lado Nunca afirma Firme a sua fé Acredite Todo mundo Que chegar A mulher chegou Para você E disse que sonhou Com a amante Do seu marido Grávida Se ela chegar E dizer que sonhou Com ela De velho Grinado Na igreja Você morre Pelo amor de Deus Gitana Você tem que ter fé Gitana Fé Fé é o segredo E acreditar Seu marido Está voltando aos poucos Está se aproximando Mas você está Distanciando ele Sai dessa ansiedade Descansa no Senhor Mulher Está certo Querida Está certo Pastor Ai Jesus Eu tenho fé Eu creio Mas Tem que ter fé Gitana Tem que ter fé Gitana Eu vou aqui Eu tenho que atender Mais nós pessoas aqui Para poder encerrar Fica na paz Tá certo Pastor E muito obrigado Em nome de Jesus Fica na paz Deus abençoe Amém Eu tenho aqui O caso aqui É De uma filha Que ela diz assim Querido pastor Chico Chagas A paz do Senhor Jesus Pastor Eu tenho Tenho enfrentado Uma luta Muito grande A minha mãe Vivia com meu pai Eu e meu irmão Somos só Dois filhos E eu saí de casa Fui morar com a minha avó Meu pai tem uma outra mulher Eu não me dou bem com ela E eu estava morando com minha mãe Mas este homem Mas este homem Com quem a minha mãe Está vivendo Começou a dizer Umas piléria Para mim E eu não gostei E eu saí De dentro de casa Fui morar com a minha avó Até aí A minha mãe entendeu Até porque Ela sabia Que eu não gostava dele Mas acontece Que eu fiquei sabendo Que semana passada Ele deu uma surra Na minha mãe Bateu na minha mãe Porque ele foi bater No meu irmão E meu irmão Chorando Pediu socorro A minha mãe Minha mãe entrou no meio E ele agrediu Minha mãe também Eu agora estou Num dilema Se conto Para minha mãe Que ele disse Pilérias para mim Elogiando o meu corpo Falando das minhas nádegas E por isso Eu saí de lá E eu tive vontade De contar para meu pai Mas meu pai É um policial militar Eu tenho certeza Que se eu contar Meu pai mata ele E estraga a vida dele Eu queria saber Pastor O que é que eu faço Se eu conto a verdade Para minha mãe Porque sinceramente Eu estou revoltadíssimo Já pensei No conselho tutelar E denunciar a minha mãe Para ela perder A guarda do meu irmão Porque meu irmão Só tem oito anos de idade É uma criança E muito boa Criança muito boa É um menino de ouro O que eu faço? Conte para sua mãe A verdade Sua mãe Está vivendo Com um canalha Com um cabra Muito safado Bom de peia Um homem que vai viver Com uma mulher E tenta qualquer coisa Com a filha dela Adolescente E ainda agride Um filho dela É um tremendo Um cabra safado Bom de cacete Bom de peia Eu sou pastor Mas eu sou homem Não é por eu ser pastor Que eu não digo a verdade Eu digo o que eu sinto Um cabra desse Se não me engano No Espírito Santo Uma pastora Eu falei Meu Deus do céu Amados Eu sou pastor Eu sou um homem Cheio de amor Mas essas coisas Deus também é cheio de amor Mas essas coisas Deus se enche de ira Por falta de um grito Se perde uma boiada Conte para sua mãe Chame ela E diga Olha a situação É assim 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 Eu saí de casa Por isso Por isso Por isso Ele bateu no meu irmão Se meu pai souber A senhora sabe Que ele mata ele Se eu contar para meu pai O que ele disse a mim O que ele tentou fazer comigo Ele vai morrer Porque papai mata ele Então a senhora Manda ele embora Da sua casa Ou se não Eu vou prestar queixa E vou contar para o meu pai Porque um cabra desse É muito safado Tem cabra que merece É peia mesmo Porque só vai aceitar Jesus Quando você der Um mói de cacete Que deixar ele Moído no chão Pelo menos dez dias Para ele aprender Que Deus existe Porque Deus é amor Mas também é fogo consumidor Eu fico indignado Quando eu vejo Um camarada Que se relaciona Com uma mulher Querer alguma coisa Com o filho Ou a filha dela Meus amados Por mais amor Que você tenha no coração Isso revolta Isso revolta Queridos Revolta De uma forma tal Que você diz Como é que pode A criança já O pai já saiu Dentro de casa Ela já está sem o pai Já vive o trauma De viver sem o pai Porque toda criança Tem o seu pai Como seu herói Aí a mãe vai Pega um cabra desse Bota dentro de casa Aí o camarada No lugar de amar Essas crianças Substituir Pelo menos Tentar substituir Já que é impossível Tentar substituir A ausência do pai Espanca um E tenta Abusar do outro Da jovem Imagina aí Imagina com esse Com que monstro Essa mulher está vivendo É por isso que eu digo Que as mulheres Que têm filhos Tome muito cuidado Tome muito cuidado Não deixe que o seu desejo Carnal A sua vontade De fazer sexo Destrua o futuro Dos seus filhos Marque eles Para o resto da vida Não deixe Um homem Para vir para a sua casa Para se deitar Na sua cama Para sentar-se À sua mesa Para comer com seus filhos Você tem que saber Quem é Mas tem que passar Pelo teste de fogo Tem que ser um homem De Deus Um homem temente a Deus Tem que ser uma pessoa Que você sabe quem é O camarada lá O pastor lá Que matou as crianças Ele escrevia Para a mulher dele A mulher dele Dizendo que não estava Suportando a situação Porque ela sabia da verdade Sabe o que é que ele dizia Eu me sinto um lixo E ele era um lixo mesmo Acabou matando as criancinhas E botando fogo nas crianças Que crueldade Agora você imagina Que esse casal Estava à frente de uma igreja Meu Deus do céu Meu Jesus Tem misericórdia Do teu povo Meu pai Mas você sabe o que é isso Deus arranca As máscaras Tem muito camarada aí Homens e mulheres Que estão à frente De obra de Deus Achando que vai ficar Enganando o povo E não vai Porque Deus arranca As máscaras Deus mostra Quem ele é A palavra de Deus Diz que Deus Não se deixa blasfemar Ele não permite Que ninguém blasfeme dele Isso é uma verdade Então minha amada O conselho que eu lhe dou É um conselho Para que você faça Primeiro procura sua mãe Conte a verdade a ela Diga qual é a atitude Que a senhora vai tomar Porque se a senhora Não tomar Eu vou tomar Porque se a senhora Não fizer Eu vou fazer E ela vai ter Que mandar ele embora Não tenha dúvida nenhuma Se ele tentou abusar de você Ele vai tentar abusar Do seu irmão O cara desse É um doente É um louco E não pode ficar No meio da sua família Tem que ser retirado De um jeito ou de outro Para o bem da sua família Alguém pode estar dizendo Mas o pastor Dá uns conselhos Tão amigo Tão Mas peraí Eu vou dizer Que ela ama Esse caba safado Eu vou dizer Que ela tenha dó dele Um cara moleque Um crápula Um sábio Um homem sem moral Sem caráter Sem personalidade Não Esse cara não pode ficar Dentro da casa dessa família Ele é um perigo Para a família Ele não pode ficar No meio da família Família é sagrada Família pertence a Deus Ele não pode ficar No meio da família Isso é um demônio No meio da família Deixa ele sair Sabe Se for o caso Ser preso Passar por aquele processo Todo com os presos lá Sofrer Para ele poder se arrepender Aceitar Jesus E se converter Porque tem camarada Que só aceita Jesus assim Depois que a vida Vira uma desgraça Quantas vezes Deus deve ter falado Com esse camarada E ele não quis ouvir Com certeza Muitas vezes Então não pode Não porque O camarada Merece Merece a oportunidade Sim meu irmão Mas é a oportunidade Não é a oportunidade Abusando de criança Não Não é oportunidade Abusando de criança Não Não pode ter isso Não Em nome de Jesus Estão ligando aqui Do estado do Maranhão Alô você do Maranhão Pai do Senhor Pode falar minha querida Você está no ar Na Rádio Ponto da Vida Eu estou avisando Porque não sei se você Quer falar no ar Você está no ar Na clínica da alma Viu Oi pastor Tudo bem Pai do Senhor Você quer falar Você quer falar Pode falar É Hoje Eu estou ouvindo A sua Pregação É mais sobre Vida conjugal Certo Eu tenho 34 anos Tenho 4 filhos Estou casada de 17 anos E tenho mais ou menos Um ano Que sou convertida Certo E eu Eu não sei como Dizer Mas Eu vivo com um homem Que é bem É muito trabalhador Não deixa faltar nada em casa Mas o principal Companheirismo Não tenho Eu vivo com um homem Que é Seu médico Entendeu Ele não é agressivo Mas eu Eu sou praticamente Uma mulher falsa Porque Quando eu falo Eu nem falo Com certas pessoas Na frente dele Às vezes eu me sinto Assim Para evitar A confusão Entendeu E inclusive Ó Ele bebe Nesta hora Ele está na rua E Quero que eu não sei O que fazer É o ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Quando ele não é doentio Ele é saudável Porque Vamos ser sinceros Se nós vivermos Com uma pessoa Que não dá importância A gente Que não liga A gente vai se sentir Insignificante Para aquela pessoa Mas o ciúme Mas o ciúme Quando ele é o ciúme Que oprime Ele faz mal Então assim Por causa do ciúme Existem muitas pessoas Que já passaram Pelos crimes Passionais A maioria A maioria Dos crimes Passionais São provocados Pelos ciúme Então é preciso Realmente Ter a consciência De que o ciúme Em pequenas doses Ele é bom Porque até A palavra de Deus Dizem que o Espírito Santo Tem ciúme De nós Mas é um ciúme Santo Uma mulher Que o homem Não tem ciúme Dela de jeito nenhum Ela vai achar Que ela não tem Importância nenhuma Para ele A verdade Tem mulher Até que provoca Com cenas de ciúme Para ver até onde O marido Vai sentir ciúme Dela Para ver se ele Se interessa Por ela ainda Se ela desperta Nele um ciúme Ainda Agora quando é Aquele ciúme Doentio De oprimir De coibir A mulher De tirar a liberdade Da mulher A mulher anda na rua Parece uma estátua Não pode olhar Para ninguém O marido Está pegado na mão E o olho dele É nela Olhando nela Para ver se ela Olha para alguém Não, isso aí Não pode Porque é um ciúme Doentio Esse ciúme Doentio Não é de Deus Se ele é esse Às vezes eu não Chego a entender Porque Ele não quer Que eu converse Principalmente com o homem Mas também Não cuida Sabe Vive na rua Os filhos Ele Ele é carinhoso Abraça Mas também Me ajuda A cuidar dos filhos Ou seja Ele só quer saber De resultado Não quer Esse trabalho Entendeu E às vezes Eu me sinto Não parada Porque Eu casamento Nova E praticamente Foi meu primeiro Namorado Foi o primeiro Namorado Na realidade E Às vezes Eu preciso De ajuda Do meu filho De conversar Eu preciso Preciso De conselhos Eu me sinto Insegura Porque eu Tenho medo De dizer determinadas Coisas Porque De ser pulada É complicado Mas me diga uma coisa Ele é o seu primeiro Namorado Foi Aí você Você nunca teve Durante a sua vida Com ele Em nenhum momento Em que você Tivesse traído ele Ou coisa parecida Não? Não Eu nunca cometi Adutério É Como eu estou Do Maranhão Eu estudava No Piauí Né Aí Porque ele me viu Conversando Com um amigo Da escola Ele deduziu Eu estava Traindo É E Eu Naquela época Eu era muito Imatura Eu nunca Soube Identificar O que era Que homem Que Desconfiança Entendeu? E eu Tentei mostrar De todas as formas Que eu Não sou Não era aquela pessoa Às vezes Eu Às vezes Eu me sinto Que eu amo Fazendo coisas erradas Entendeu? Tanto E tanto Ele ensinou O que eu faço Já chegou Uma vez Uma Uma questão Porque Na minha última Gravidez Eu tive um Ressecamento E na hora Eu não contei Para ele E a doutora Passou um remédio Para mim Só que Eu guardei Mas não Contei E aí ele soube Ele pegou E eu não contei Com vergonha Com medo Ao mesmo tempo E aí ele ensinou Que Eu tava Tendo relação Com outra pessoa Sabe Eu me senti Um lixo Uma realidade Isso foi Quase um ano Ele quase Fica louco Quando a pessoa Sai de casa Eu disse pra ele Que seria melhor Ele sair mesmo Porque eu não estava Mais aguentando Nessa situação E Acusada De ser Nesse caso aí Você realmente Tem razão Porque Você sabia Que essa 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 fase Que a mulher Passa De ressecamento Tem provocado Muitos ciúmes Provocado Duas coisas ruins A dor na mulher No ato E o ciúme Porque o companheiro Acha que é porque Ela não quer ter Relações amorosas Com ele Não sabe Que ela sente Dores terríveis Né E que precisa De ser Tratado de uma forma É Com carinho Né A mulher não deve Esconder isso do marido Não deve esconder Eu até aconselhei Uma irmã Da nossa igreja Outro dia Que ela disse Que quando terminava De fazer amor Com o marido dela Ela ia pro banheiro Chorar de dor Eu digo Não Conte pra ele Pra vocês Existe hoje Medicamentos Pra isso Né E o marido Tem que ser compreensivo Né Nós não somos Animais irracionais Não Nós somos Filhos de Deus Ainda mais Quando se é crente Que vive na igreja Vive em comunhão Com Deus Né Tem que ter compreensão Né E eu sei que você Você passou por essa Humilhação Que deve ter sido Muito difícil Pra você Agora eu acho Que você só vai conseguir Resolver Essa situação Pelo menos Amenizá-la É tendo conversas Francas com ele Falando de olho no olho Explicando a situação Né Pra que ele entenda Porque tem homem Que acha que a mulher Ela é a mesma Desde que casou Até o dia que morre E não é A mulher passa pelo processo De menopausa Passa pelo processo De ressecamento Ela passa por uma série de processos Ela passa pelo processo Da indisposição Para o ato do amor E ela tem que ter uma compreensão E ela tem que ter uma compreensão Porque a mulher é muito sensível Né E o homem tem que compreender isso E controlar os seus impulsos E ser companheiro da sua companheira Né Tem que ser estabelecido aí Um diálogo franco Minha amada Um diálogo seu com ele Né Inclusive falando pra ele Olha eu quero que hoje Você pare 20 minutos pra me ouvir Você pode fazer isso Me ouvir Não dizer nada Você vai só escutar Depois você fala o que você quiser E aí você colocar Você colocar todas as cartas na mesa Eu passei por esse processo É Chorei muito Sofri muito É complicado pastor Porque já são 17 anos E há 17 anos Só eu falando Só eu conversando Só eu pedindo Eu chorando E ele não responde nada Ele já disse Ele já confessou Que o problema é ele mesmo Ele já falou Que Se separar dificilmente Ele vai se relacionar Com outra pessoa Porque ele Se conhece Né Mas eu disse pra ele Que Eu perguntei pra ele Por que tanta dureza Nesse coração Né Porque Eu faço de tudo Pra ser um bom esposo Eu faço de tudo Pra agradá-lo Não vou me negar Não só pra agradá-lo Eu faço de tudo Eu gosto de agradar os outros Eu não tô Me 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 Eu gosto disso Minha sensação É boa pra mim Entendeu Não é humilhante pra mim Não Isso Mas Eu também gosto Eu queria receber E dele Lógico Dele Minha esposa Exatamente Exatamente E aí você deve Ele é evangélico É? Não Não é evangélico E você é? Sou Tem mais Mais de um ano Eu sou É que se ele fosse evangélico Se ele fosse um homem E temesse a Deus Era hora de entrar um O casal de pastores O homem, a mulher O pastor e a pastora Pra conversar com vocês dois, né? Pra Amenizar a situação Isso ajuda muito, né? Mas ele não sendo evangélico Se o pastor entrar nessa conversa Ele vai entender mal Ele vai É verdade O pastor só pode entrar com a pastora Numa situação dessa Se o homem for evangélico Se ele não for Ele não vai E pelo contrário Ele vai censurar a mulher Porque ela foi falar sobre isso Pro pastor e pra pastora Aí querida É uma cruz Que você tem que pedir a Jesus Pra te ajudar a carregar E pra mudar o coração dele E uma E uma Você tem que agir com muita sabedoria Muita sabedoria Sabe? É Chamando a atenção A atenção dele Pra o amor que você sente por ele Os filhos que você teve com ele A vida que você teve com ele Foi meu primeiro namorado Você foi meu primeiro namorado Nunca te traí Nunca Comiti adultério Vivendo com você Né? Interessante Que quando o homem Tem toda essa desconfiança Eu não tô dizendo Que é o seu caso Não Mas quando o homem Tem tanta desconfiança Da mulher A ponto de achar Que ela traiu ele Ele termina sendo traído por ela Porque está escrito Na palavra de Deus No livro de Jó No capítulo 3 Quando Jó disse Tudo que eu temia Me aconteceu Porque ele também Desperta na mulher Ele fala tanto Sobre o assunto Que a mulher Sabe? Desperta Não pode fazer isso A mulher chega a pensar Assim Rapaz Só traindo ele mesmo Pra ele poder Parar com isso Porque eu tô sendo acusado De uma coisa Que eu não faço Né? É ruim É ruim Ser acusado É horrível Ele nunca Ele nunca disse Porque eu sou adulta Mas nunca Mas ele As formas como ele se comporta As formas como ele me interroga Toda vez que ele chega no serviço Todo mundo vê Que ele chega E principalmente Quando eu não estou em casa Ele pergunta pra onde eu fui Que hora que eu fui Que hora que eu cheguei Ele não pergunta Como eu tô O que eu fiz Algumas vezes Na nossa conversa É externa O que ela dificilmente tem É sobre nós dois Porque eu não sei Eu tento Entendeu? Eu procuro meios De envolver nós dois Mas não sai Sabe? Eu tenho um filho de 16 anos Se eu souber Eu tenho um filho de 16 anos Que é uma bênção na minha vida Nada São filhos educados Também que elas têm De oração A gente faz o culto do ano Praticamente todos os dias Vai pra escola domingucal Eu faço no jejum Sabe? Eu oro Eu boto a cara no pó Eu leio a Bíblia todos os dias E claro Eu sou de Deus E esse dia que vai chegar A minha vida Nós vamos colocar você Em nossas orações também Você vai ter um reforço De pessoas Clamando a Deus Pra que o coração dele Seja modificado Porque quem muda o coração É só Deus É só Deus É A mãe dele Já começou com ele Que E ele Que ele Não tá lendo da forma certa Antes dele viver Antes dele viver com você Ele chegou a ser traído Por outra mulher? Sim Eu já falei pra ele Que eu não sou culpada Do que a outra pessoa fez Porque quem tá pagando Foi eu É Eu sabia que essa desconfiança Tinha origem Pois é, querido Nós vamos orar por você Vamos colocar você e ele Nas nossas orações Você, ele e sua família Porque isso Traz um reflexo negativo Sobre toda a família Vamos orar pra Deus Pra dar no coração dele Amém, minha amada? Porque nesse caso aí Só Nesse caso aí Só Jesus, querido Só Deus Ele pega o trauma dele Do passado De ter sido traído E traz para o presente Mesmo nunca tendo motivo Mas traz para o presente E faz você sofrer Faz os filhos sofrerem Faz toda a família sofrer Que Deus abra os olhos dele Quando eu comecei Já com o pastor Ele já chegou Até o ponto De perguntar Minha filha Você não tem coragem De sair Para que seu esposo Reconheça Que você é Para ele Vim pedir perdão Aí eu falei Aí eu falei É o seguinte Ele é muito orgulhoso É capaz dele Se acabar na bebida Do que pedir para voltar E penso ele Aí o Senhor Pois Ora com ele E pode É verdade Tem homem que morre Mas não volta É Vamos orar Porque quem muda Coração é Deus Pedi aqui aos irmãos Que estão nos acompanhando Para colocar você Nas suas orações Nós vamos colocar você Também no nosso ciclo De oração Você é seu esposo Para Deus Dar a ele Uma visão diferente De você Mostrar para Para você Quem Mostrar para ele Quem você realmente é Tá bom minha amada Tá Pai Senhor Que Deus abençoe Grandemente Obrigado querida Deus abençoe É cada situação Né queridos É cada situação Você vê uma mulher dessa Como sofre Né Que Não existe Não existe sofrimento maior Do que você ser acusado Daquilo que você não fez Né Ainda mais quando É a relação É a relação Em relação a vida íntima Aí a coisa pega Meus amados Vamos dormir Dez para as duas Da manhã Eu vou orar com vocês Olhem comigo Vamos pedir a Deus A bênção Do Senhor Sobre nossas vidas Soberano Deus Maravilhoso Pai Deus abençoe O teu povo Senhor Visita A vida deste casal Que acabou de falar aqui De todos os casais Muda o coração Do homem Deus Só o Senhor pode mudar Só o Senhor tem o poder Para mudar e transformar O coração do homem Jesus Então Deus Nós te pedimos No nome de Jesus Cristo Pelo poder que há Senhor No nome do teu Filho amado Que o Senhor toque os corações O coração deste homem E mude Pai Traga harmonia a este lar Amor Mútuo Pai Compreensão Companheirismo Pai abençoa cada vida Que está nos escutando Senhor Aquelas pessoas Que estão em depressão Tristes Abatidas Desesperançadas Enche-as da tua presença Meu Deus Traz o teu bálsamo O teu refrigério A tua provisão A tua providência E alegra o coração Do teu povo Deus O que nós pedimos No nome de Jesus Amém Amém queridos Até daqui a pouco Daqui a pouco Tem um culto no seu lar Fiquem na paz Do Senhor Jesus Muito obrigado pela companhia Deus abençoe vocês Poderosamente Muito obrigado pela companhia Deus abençoe Fiquem na paz Pastor Jorge Deus abençoe Amém querido